E aí, André Amarinho, como que você tá, cara? Salve, Monarque. Obrigado por ter vindo aí. Uma honra, prazer. Vejo aqui, noto uma presença bem promissora aqui na minha esquerda, né? É, o negócio é... Um amigo do passado, talvez. É, tem que ter a tradição. Sempre que você vier aí, a gente vai tomar um real salute. O cara até me perguntou o que você quer beber hoje aqui. Eu falei, ah, por que não manter a tradição e um uísque? Mas eu achei que você não faria esse gesto, essa gracinha toda, não. Tá certo, tá. Mas, pô, mandou bem. Então vamos já inaugurar aí o negócio. Por que não? Por que, pô? Quem lembra, né? Eu fui, a primeira, minha ida no Flow foi em fevereiro de 2021. Faz mais de um ano nessa altura do campeonato. E uma das coisas que roubou a cena lá do papo foi o Royal Salute. 21 years. E eu cheguei a ler o Locker com a voz. Olha essa garrafa aqui. Essa garrafa... É gravata, não. Garrafa. É bonita, né? Ela parece uma poção mágica. Aquela poção do Shrek que vira o Shrek bonitão. O burro que vira um alazão. Pode crer. Tomado que me deixa inteligente. Não era azul? Eu acho que era azul a cor do conteúdo. Será? Não me engano. Eita, lá. Olha quem veio aqui. É normal? Normal. Normal. Vai começando com tudo. Monarca e Tox. A todo vapor, amigo. Sim, ele gosta de aparecer. Já veio o Gato Félix lambendo o topo da Royal Salute, amigo. Falou de whisky, né? Ele já... Opa! Que era um golinho. E tá aqui o fiofó dele apitando aqui pra mim. Cena maravilhosa. Você não tem bichinho, né? Cara, tem o Yorkshire da minha irmã, que acaba que é da família. Da Julia, né? Tá indo uma carreira brilhante na música pop. E aí, o Chico Yorkshire, ele é fundamental no momento de digestão. Eu pego ele, boto na minha barriga após a refeição e ele me ajuda a digerir. Você quer com gelo ou quer sem gelo? Eu quero com... É, o calboizão é o ideal, né? É o ideal? Dizem que é meio... É meio... Sacrilégio. É, sacrilégio, né? Não aproveitar o... Não aproveitar o saborear, mas... Pô, se tiver uns... Tem que ter gelo. Duas pedrinhas. Eu acho que tem gelo. Olha, gatinho, fofinho, bonitinho. O cara tá tomando de goleada ali. Enquanto isso... Blazer aqui, cheio de pelo. É, esse é... Valeu, valeu, valeu. É isso, pessoal, que tem que... É que eu já me visto que nem um mendigo, foda-se. Mas você se arruma bem, você é todo chique. Cada um com a sua persona. Se tu me deixar, porra, vou te mandar pro paredão. Joga ali, só empurra ele pra fora. Só empurra ele. Pula aí. Pula aí, olha aqui. Sai do caluxo. Do caluxo? Por que o caluxo? Quem gosta de gato, realmente já é algo a ser suspeitado aí, tá ok? É mesmo? Gato é coisa de viado? Não, lógico que não, tô brincando. É que eu nunca fui com a cara de gato. Não, porque eu tenho nada contra, tá, mas... Você é o cara do cachorro, então. Total. Vou pegar com a mão, cara, fica à vontade. Mete a mão. Fica aqui de coisa de Dória. É, servindo. Pedrinhas de zelo. Cubinhos milimetricamente formados. Não, não precisa. Vamos lá. Vai na mão mesmo. Bom. E o Dória saiu, hein? Saiu fora da vida política, né, cara? Pois é, cara. Tu viu? Porra, que queda. Eu tenho... Eu estou acostumei a descrever e tenho dito isso com alguma frequência aí. De volta aí. Qual o nome da fera? Eita, qual o nome da fera? Ark. Ark. Archie ou Ark? Ark. Ark. Ele gostou de você. Você deve estar com perfume de catnip, cara. Será que eu estou? Pode ser. Então, ele perguntou se eles eram bravos. Vai dar meio um pouquinho? Vai dar meio um pouquinho? Agora não. Aí. Conseguiu um jeito só de afastar o bichinho. Sai de perto de mim, ô... Meu felino desgraçado, meu irmão. Quem que é esse aí? É o Silas Malafaia, meu irmão. Ah, entendi. Isso é a cachorrada de quinta categoria, meu irmão. Mas, enfim. Não, o Dória... Enfim. Tu conhece o Dória? Conheço a nível pessoal. Tem uma boa relação. Frequentei a casa dele, o caralho. Eu já frequentei a casa dele nem de perto, mas eu já fui lá. Fui lá porque a filha dele, a Carol, muito gente boa. Os filhos dele são muito bem criados. Justiça seja feita. Ela é muito amiga da minha irmã. E aí fui lá uma vez pra um esquenta, né, velho? Aquela coisa. Ai, pai. Aquela coisa. E por que você acha que ele desistiu da parada? Não, pra mim é um dos quentes de maior não conversão de realizações em prestígio político eleitoral. Você acha que ele foi um cara que realizou muita coisa? Não. Como todo mundo tem. Porra. Passivos, erros. Mas, porra, é aquilo, né? No momento mais sombrio, tem um cara que foi assessor dos presidentes. Lyndon Johnson, que foi nos anos 60, presidente ali que assinou o Ato dos Direitos Civis, fazendo o início da integração dos negros nos Estados Unidos. Lyndon Johnson, texano. Bill Clinton, anos 90. E o próprio John F. Kennedy também, nos anos 60, o Paul, que era o presidente, o Johnson era vice do Kennedy. Era um historiador e um filósofo chamado John Kenneth Galbraith. Conhecido como JKG. J.K. 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 Rowling. J.K. Rowling G. Rowling G. J.K. 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 E aí ele tinha uma frase que pra mim é muito pertinente pra um momento como esse, né? O maior teste de liderança, e não é muito mais do que isso, é se o líder, se o estadista conseguiu lidar de forma inequívoca com a grande ansiedade de seu povo em seu tempo. Com erros e acertos, com nuances, com contexto. Você acha que ele conseguiu isso? Não. Tô falando que só a questão da vacinação, no momento mais sombrio, é algo a ser aplaudido. Ponto. Mas também, agora, ele com aquele tom dele de agente funerário, vidas, ciência, sus, vê, acelera, Bolsonaro vírus, ele fazendo aquelas batidinhas na mesa dele pra tentar afetar a indignação, né? Tudo muito robótico, com aquele jeito de adepto de cientologia. Parece que é adepto de cientologia, que parece aqueles robôs meio... Tipo Tom Cruise. Exatamente. E aquela anglofilia dele, né? Benchmarking, business venture, vamos fazer tudo isso. Isso foi, porra, corroendo aquele apelo inicial dele, que era o cara que era antipetista ferrenho. E o espírito do tempo, porque os brasileiros gostam de inventar... Tanto que os brasileiros gostam de inventar lei, são os alemães que gostam de inventar palavras, né? Então é a palavra zeitgeist. Zeitgeist, Z-E-I-T-G-E-I-S-T, Zeitgeist. Dez pontos para André Marinho. É o espírito... Tinha um cara bom, mas eu não sou... Eu sou letrano da escola, eu ganhava todos. Tu participou de competições, caralho? Não, na escola. Caralho. Eu me amarrava. Tu é bem nerd, né? Tu é bem inteligente, você é um cara estudioso e tal. Eu não sei porque eu aproveitei o colégio tanto assim. Não, a gente... Não, mas, porra, a minha rejeição à matemática é igualmente proporcional à minha... Sei lá, o que eu gosto de humanas e tal, geografia e história, mas enfim. O meu ponto principal diante disso, a gente estava falando... Tudo Dória, 200 mil erros e... Não, aí, porra, é isso. Acho que as pessoas hoje em dia nessa... Eu falo muito disso, né? Dessa fusão entre entretenimento e política. Como está havendo cada vez mais, e aprofundando essa tendência, uma gamificação da política. A política quase está virando um reality show. É um seriado da Netflix. Ah, mas sempre me vê que foi, né? Mas está gravando. Concordo com você. Com as redes sociais, realmente. Total, não. Desde o primeiro debate televisivo, que começou a ser Kennedy e Nixon nos Estados Unidos, Collor Lula aqui no Brasil. Aí, meu irmão, com o advento das redes sociais, esses políticos que outrora eram taxados de, porra, outsiders ou pessoas, porra, histriônicas, fora do sistema. Bolsonaro e Trumps da vida nunca teriam vez, no momento que eles tinham que passar pela aprovação, pelo crivo e pela intermediação da velha imprensa para poder chegar no eleitor. Aí, meu irmão, quando chegou as redes sociais, escancarou a porteira, abriu a porteira e figuras que projetem a dita autenticidade, pelo menos de forma exterior. É a coisa mais preciosa hoje em dia. Não tem jeito. Porque a autenticidade e tudo que é feito com entusiasmo, com paixão, por mais que seja viciado com falhas, hoje em dia a gente sabe. É muito mais valorizado do que perfeição, estrutura, grandes produções, megalomaníquias. Assim, porque as pessoas percebem que é fake, né? Sim, mas isso, enfim, é uma tendência que está posta, define o nosso tempo, o nosso zeitgeist. E o Dória é um cara ainda que está com muita mentalidade das campanhas marqueteiras dos anos 90, milionárias. Ele é um marqueteiro, né? Ele é... Por que é na essência, né? Sim, sim. Na essência, né? E uma hora a conta chegou, entendeu? Você não consegue sustentar um personagem por muito tempo. Não duvido as boas intenções dele, mas, cara, ele errou na mão. Aquele abre e fecha incessante dele, por mais que possa até ter sido avalizado pelo nosso comitê de inteligência, com os melhores epidemiologistas de São Paulo, aquela coisa toda. Sim. Mas, o que fica para o comerciante, eu lembro, eu estava ali no auge da pandemia, eu convivia ali no pânico. O termômetro que você tem para avaliar o seu entorno e como é que a sociedade está reagindo é o data tax. Você pergunta para o taxista o que você está achando que está acontecendo no Brasil. Quando você conversa com algum feirante, um prestador de serviço, alguém que você interage no seu dia a dia, e você sentia que estava vindo por causa daquela imprevisibilidade do abre e fecha, não entrando no mérito dela, meu irmão, ficou uma mensagem de fechamento indiscriminado dos pontos de comércio em nome de uma perfeição possível que nunca era atingida. É claro. E claro que não é. Não é. Tipo, as pessoas ficam em casa, mas as pessoas não visitam as casas umas das outras dentro da casa. As famílias não se encontravam. O vírus tem hora de tomar férias. Na porta do restaurante ele não existe. Quando ele senta na mesa, ele existe. Na mesa ele já não existe. Sim. Incoerências ali, mas que, enfim, aos trancos e barrancos a humanidade foi entendendo o que dava para fazer com alguns casos mais exitosos que outros. Agora, eu lembro, cara, ali na galeria do edifício Winston Churchill, na Paulista, que tu já foi várias vezes, onde fica a Jovem Pan, você via cada lugar, assim, uns comerciantes clássicos, assim, umas figuras folclóricas ali daquela galeria, um a um, que nem um dominó, que nem carcaças, um atrás de um rastro de carcaças. E a gente viu isso. A gente viu a indignação subindo e também a hiperpolarização agravando e figuras que tendiam a esse discurso mais de racionalidade, de sensatez, de prudência. Pode até ser bem intencionado. Nesse terreno atual, meu irmão, foi atropelado. É, eu concordo com você. Acho que esse negócio dele de entrar nessa linha de a economia a gente vê depois, vamos fechar tudo aqui agora, matou... Matou ele, assim, politicamente falando, né, cara? Politicamente falando. Eu acho que até, assim, teve alguns países europeus que realmente fizeram dever de casa melhor do que outros. E exatamente por ter adotado medidas restritivas mais cedo, conseguiram recuperar mais cedo também a convivência. Não é um valor absoluto, mas eu acho que isso está meio que pacificado. Mas tem aquilo, né, irmão? Dizem que os historiadores dizem que você precisa, no mínimo, 15 anos para poder olhar com uma visão mais branda, longe já do, como os militares dizem, o fragor da disputa, a intensidade ali de paixões envolvidas no processo, para tu olhar, sim, com o distanciamento necessário para fazer um julgamento racional do que representou aquele determinado período na cronologia do tempo, na história. Ah, sim, com certeza. Então, porra, a gente ainda tem um tempo aí para poder decifrar qual foi desta porra toda e está sendo, né? Mas, cara, do jeito que está indo, é muito frenético tudo. Enfim, estou falando, estou abrindo a matraca aqui. Não, sim, está aqui para falar, está aqui para falar, não tem problema. Não, mas é assim, eu concordo com a sua análise do Dória. Eu acho que foi esse problema. Não acho que ele lidou... O negócio da vacinação foi legal mesmo. Tipo, ele ter sido o primeiro porta-voz a falar trazemos vacinas, garantimos, não sei o quê. Isso foi um acerto político muito grande. Até elogiei ele. Era mais eficaz? Claro que não, mas foi a primeira disponível. Então, o mérito está aí. Eu tomei a Coronavac e o Coca pegou Covid uma semana e pouco atrás e eu não peguei. Aí. É, mas aí também é aquilo. Vai demorar um tempo para a gente... Porra, não deveria ser, né, cara? Não deveria ser um lance de sorte, quem tem ou não tem, depois de ter tomado? Ué, mas é, é um lance genético, pô. É que tem um sistema imunológico e tal. Às vezes o meu corpo é mais preparado. Cada caso é um cara. Às vezes eu já tinha pego muitas vezes. Eu não sei se eu peguei. Você chegou a ter uma ou duas? Zero? Eu não cheguei a ter... Tipo, não. Eu fazia teste todo dia no Flow e sempre quando eu fico doente eu faço teste, mas eu nunca dei positivo, cara. Nunca dei positivo. E eu fiz o teste de se eu tinha os anticorpos lá e deu também que estava negativo. Então, eu não sei. Pode ser. É bem provável que eu tenha pego, né? Eu recebia gente todo dia. Você teve um dia que você ficou zoadaço? Nesse período todo? Ah, claro. Imagino que sim, óbvio. Todo mundo fica doente de vez em quando. Mas não detectou? Enfim. Não vamos saber, não vamos saber. Não vamos saber nada. Mas acabou, né, graças a Deus esse negócio de Covid? Tipo, a Covid subiu agora esses dias aí. Tá, a Covid está bombando agora, né? Deu uma recrudescida que falam, né? Não vamos também dar um passo mais que a perna. Deixa eu terminar de fato. Mas é isso, cara. Mas eu acho que nunca vai terminar a Covid. Ela vai ser uma doença tipo a gripe. Vai sempre estar aí. Mas que fique nessa taxa mais estável. É, eu acho que isso aí... O que está acontecendo é que as pessoas estão pegando, mas não estão morrendo, né? O que é bom. Mas isso é evidente. Isso está posto. Então, talvez... O problema é que eu já tinha tomado as duas doses e os sintomas foram bem mais fracos. Pode crer. Mas rolou. Rolou. Acontece. Claro. Agora os caras estão metendo os cornes aí da galera mais velha, né? A quarta dose. E assim vai ficar indiscriminadamente. Mas é um processo, né? Mesmo quem tomou as primeiras duas, depois de um certo período tem que tomar de novo, né? Sim, eu vou ficar aqui... Eu não tenho certeza. Até porque... Só tomei as duas, não tomei a terceira. Erro meu, eu deveria ter tomado. Você tomou ou não? Eu tomei uma dose. Uma só? É. Porque eu estou fazendo para entrar nas paradas, porra. Eu não entro nas paradas, eu não saio. Eu não saio de casa. Fico aqui no Palacete. Inclusive o Kim me chamou para ir no show do Metallica, eu acho. Tá maluco, não entro. Aí eu falei... Putz, cara, você tomei uma dose só. Não entro? Acho que não entro. Acho que não, não. Eu não pude ir. Eu tive que vacilar, cancelar com ele. Eu não pude ir. Mas eu fico pensando... Quem se deu muito bem foram as empresas que faziam as vacinas, né? Ah, claro. E agora talvez tenha um incentivo mercadológico que eles falam... Não, tem que ser dose para sempre. Todo ano você tem que tomar várias doses aí, tá ligado? Porque aí a gente vende mais aí para os governos e tal, né? Sei lá. É. E eu... Tirar esse casaco que se... Rolha o seu luto, é um destino do calor. Eu também. Mas enfim, ainda vou segurar um pouquinho aqui. Mas... É, pode ligar. Ligo ar aí. Tem isso. Ligo ar aí. Turbina esse ar aí. Mas é foda, né? Porque a gente realmente está vivendo na era da pós-verdade. Os órgãos internacionais responsáveis por serem ali os árbitros mais fiéis, críveis, que a gente poderia se apoiar para ter o panorama certo da parada, também erraram muito, titubearam muito. Porra. Porra. Corrigiram o rumo pra caralho. A OMS, no começo da pandemia, falou que usar máscara não era eficiente. E por aí vai. E depois falou que era. E eu, sinceramente, tenho as minhas dúvidas sobre a eficiência da... Eu sei que eu posso ser cancelado de falar isso, mas, porra, se você usa aquela máscara de pano com tudo aberto aqui, o Covid vai entrar só pela frente. Ele não vai entrar pro lado, não vai entrar ali, sei lá. Tem aquelas máscaras que são fechadonas, sim. Essas talvez sejam mais eficientes. Eu acho suave usar. Tem gente que fala, ah, pessoas... Você ainda usa máscara? Só em voo. Que é o necessário, né? Que é, em voo é obrigado. É obrigatório. Sim, sim. Em ônibus também. Transitando no aeroporto, você não precisa. É, eu não uso máscara se não for obrigatório pela lei, tá ligado? Porque... É, e tem gente que tá seguindo o caminho contrário, né? De tá usando máscara agora indefinidamente em qualquer lugar que vai. Mas aí é muita paranoia, eu acho. Eu acho paranoia demais. Cada caso é um caso também. Mas eu vejo menos, gente. Eu não tenho a propriedade pra cravar isso. Ah, a gente tá jogando conversa fora. A gente não é o, sei lá, os cientistas da OMS discutindo. Mas você sabe, né, irmão? É um assunto que, hoje em dia, as pessoas apedrejam antes e perguntam depois. Você sabe bem isso, né? Sim, sim. Nesse tribunal do cancelamento, esse enforcamento público virou o entretenimento da galera, né? É, a gente tá na era medieval mesmo. É isso aí. E agora, falando em era medieval, o que o Ocidente produziu de melhor, mais duradouro desde a Idade Média foi devido processo legal, presunção de inocência, garantias fundamentais e, enfim, a liberdade de expressão. Então, é, mas... É, esse negócio do English common law, né? Não é? Exatamente. Começaram essa parada aí. The Magna Carta. Magna Carta de 1215. Não me mata, não. Mas 1200 é uma merda. Tu lê muito livro, cara? Eu fico estudando? Porque eu vejo que você tem umas referências assim que, caralho, o cara sabe qual é essa. Mas acompanha lá, leio, pô. Você ainda lê? Chegou o escrituto aí. Ou você é, tipo, aquele que estudou pra caralho, aprendeu um monte de coisa. Ah, eu vou te falar, eu leio muito artigo, muito artigo, muito artigo, muito artigo. Brasil, Estados Unidos. E eu também desenvolvi desde muito cedo um hábito. Vamos começar do começo, né? As pessoas falam, eu lembro lá quando eu fui no Flow. E quando a gente vai bebendo um pouco, a raciocínio, de alguns, né? É o meu caso, mas a gente vai ficando mais aguçada, a lábia vai ficando mais solta. Aguçada? Aguçada. Você ia falar o contrário. Não, 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 tem um ponto de não retorno ali, que era uma vez. Salve-se quem puder, segura a onda ali. Mas tem pessoas que são mais resistentes. Pela medida que tu vai bebendo aqui o uísque, pensamentos maravilhosos começam a fluir nas sinapses aqui. Aí eu lembro lá no Flow, aí o pessoal comentando lá nos primeiros comentários. Porra, eu aprendi uns 35 palavras novas hoje com o Marinho. Meu vocabulário agradece. Eu tinha um hábito que eu, talvez num momento de formação cerebral decisivo, eu tava... O meu melhor amigo era o famoso Thesaurus, que é o livro de sinônimos em inglês. Ah, entendi. Aí eu virei, cara, uma coisa grotesca, ambulante. Eu tentava incluir sinônimo em absolutamente todas as frases. Eu estou me dirigindo para a casa de banho para me aliviar neste exato momento. Uma coisa tipo um mini Fernando Colla de Mello. Só pra ser diferente, né? No jeito de falar. Não era nem isso, mas se tornou, me pautou por um tempo. A minha escrita na sala de português e inglês começou a ficar absolutamente esquizofrênica. Uma coisa bizarra. Voz me seja, tava usando? Não, não é pra tanto. Mas aí chegou meus professores e deram um puxão de orelha, deram um papo reto, e falaram, André, que porra é esta? Tipo, eu sou professor e não tô entendendo nada. É, exatamente. Não, mas ficou uma coisa, sabe? Um monstrengo, né? E aí com o tempo eu fui coibindo os meus excessos, corrigindo, lapidando, e aí você vai tomando gosto pela coisa. Então eu sempre tive uma facilidade fonética de ouvir desde sotaques completamente distantes, que eu nunca tive nenhum contato, e conseguir repetir, emular precisamente. Talvez isso explique as imitações. Exato. Alguma audição aí bizarra que eu possa ter. É o talento inato, né, que você tem, né? Facilidade fonética, que é acima de tudo. E aí, cara, eu fui fazendo algo que eu realmente recomendo pra todo mundo. Eu considero que... Não tô fazendo nenhum julgamento moral da figura, pelo contrário. Mas uma pessoa que eu adorava ver os vídeos, debates, pronunciamentos... Olha lá. Valeu. Isso aí tem jabá ou é... Tem nada. Tem nada. Cara, eu não tô tendo muito jabá aqui, ultimamente. Tu falou o que eu queria falar, mas não ia se fazer essa desfeita aqui. Mas valeu, porra, valeu. Vai vir a petiscada aí. Mas sim, eu vi muitos discursos do Fernando Collor. Sim, me julguem. E... E era até forçado, né? Ele falava de... Cambalacho, catilinária, verrina, estomaverrina, uma catilinária. Não entendi porra nenhuma como você falou. Não é pra entender mesmo. Mas deve ter algum significado. Eu tenho, mas aí o que eu fiz? Basicamente, no meu celular, todo mundo aí deve ter um smartphone. A grande maioria. Imagino que vocês possam... Ou peguem também, como eu fiz, um caderninho. E vai botando algumas... E vai acumulando frases de efeito, bravatas populares. Frases que soam bonitas, uma vez que vocês leem elas. E vai concentrando tudo numa lista. Vai catalogando elas em diferentes sessões. Sim. Eu tenho uma chamada bravatas populares. São frases de efeito, umas tiradas, assim, sagazes. Umas falas mais contudentes. Que as pessoas possam usar ali pra... Que era muito útil pra mim na época do Pânico. Porque ali era o momento que você tinha que dar uma... Aquela cortada, aquela jantada, aquela lacrada, por que não? Sabe? Aquele momento que você tinha que dar um headshot. Sim, sim. Era muito útil pra mim. Essas frases populares. Muito útil também pra mim a imitação do Ciro, por exemplo. Que talvez seja o personagem que eu mais me dediquei até hoje pra decodificar e imitar do zero. Foi o que eu mais li, estudei, inseri. Que talvez seja o mais difícil também, né? O cara parece que tá falando de economia de direita e tá descrevendo um safari na África. Ele tem essas palavras também difíceis, né? Sim, mas ele faz de uma forma natural. Eu vejo isso. E aí eu sinto que a minha retórica é um pouco nessa linha, né? Do erudito com o popular. O erudito com o popular. Eu normalmente, quando eu fico até nervoso, ao contrário do... Você tá nervoso. Você tá acanhado. Eu começo a falar mais palavras difíceis do que titubear e começar a falar palavras normais. É um mecanismo de defesa mesmo que eu desenvolvi. É isso que eu ia falar. Eu lembro que quando eu tava apresentando a... Foi um dos grandes momentos da minha carreira até hoje que eu mais lembro com carinho. Foi quando eu idealizei, roteirizei, apresentei o Casa Branca 2020. Que foi a cobertura oficial da Jovem Pan na eleição americana de 2020. Da hora, né? Uma oportunidade. Foi maneiro pra caramba. É minha amarra em política americana. Aí eu lembro que a gente fez a cobertura ininterrupta de nove horas sentado sem poder tirar água do joelho. Não podia? Não, não teve tempo. Era tipo que tava muito intenso. Só depois umas sete horas e meia sentado que você levanta assim... Com aquela dor na lombar bizarra. Aí eu lembro que no início eu tava nervoso pra caralho. Pô, chegou o grande dia. Tô aqui há três meses apresentando isso. Dia de eleição. É uma coisa que, enfim, me move desde moleque. Eu lembro que as primeiras eleições que eu vi de perto, eu lembro que eu tinha o hábito de... Eu não sei, uma nerdice minha de escrever tabelas ultra complexas e gráficos que eu ia acompanhando. Eu amo cartografia, que são mapas, né? Eu amo Atlas, todas as bandeiras do mundo eu sei identificar de um quilômetro de distância. É mesmo? Se me amarro. Da hora. Eu tenho esse lado, né? Todas as capitais do mundo. Tu faz previsões também das eleições, não? Aí eu já acho meio, meio, sabe... Meio futurologia, mãe de Ná, meio... Difícil, cara. Eu evito, eu evito. Mas tem gente que faz, tipo... Tem método, tem método, tem gente aí, mas... Acho que mesmo quem tem método tem uma certa cagação de regra embutida nessa análise. Sempre tem um viés, né? Você tá lidando com o imprevisível, algo que não tá posto. Tinha um cara gringo... Tem sinais à distância, né? Que fazia muito bem isso. Esqueci o nome dele, mano. Era... Mas tinha um site que era Five, não sei o quê. FiveThirtyEight, Nate Silver. É, esse, esse cara aí. Nate Silver. Que errou em 2016. É. Mas acabou acertando bem, mais ou menos, em 2020. Porque foi muito mais próximo do que ele previa. Ele acertou na época do Obama, é isso? É isso aí. Entendi. E aí, o que tu tá achando da política americana agora? Você que gosta de acompanhar? Ah, então... Só ressaltando aqui que no primeiro bloco, então, daquela apresentação... Não, não, não. É só pra ressaltar que... Quem quiser ver aí, tem... Acho que tem um milhão de vídeos. Foi uma coisa... É... Momentosa pro momento. Foi especial. E os primeiros momentos ali, eu realmente tava nervoso, não senti o... Não segurei tão bem o rojão ali nos primeiros momentos e eu... A quantidade de palavra difícil que eu tava... Que eu tava vomitando pra fora foi até meio constrangedor. Talvez eu, olhando de fora, tenha uma régua mais rígida, né? Pra... Pra... Pra me cobrar. Mas, enfim. Eu lembro que nesse dia foi um dia clássico de, talvez, no mecanismo de defesa, falar a palavra difícil. É uma excentricidade minha, mas é o que é. É o que é. Não, tá certo, pô. É... Cada um com as suas manias, né? Pelo menos você consegue falar a palavra difícil. Por que não, né? Você tava nervoso quando o Bolsonaro foi lá? Impossível não tá, né, cara? Impossível não tá. É normal. Acho que se eu recebesse um presidente da república, eu também... Não, porque vamos lá. Era, assim, a culminação de um ano, um ano e meio da minha voz ali dissonante, sendo cada vez mais o centro gravitacional do programa, pro bem ou pro mal. Mas era o meu... É legal, né, quando você tem uma... Era o meu dissenso que tava norteando as ações dos outros. Sim. Principalmente dos convidados cada vez mais bolsonaristas que, no final, ao apagar das câmeras, das luzes, sempre vinham pra mim confidenciando. Nossa, me preparei horas pra falar contigo hoje. A minha base tava pedindo pra eu vir aqui, socar você debaixo do cinto e na tua jugular. Ah, entendi. Então eu virei o enemy number one ali, né? Por que você acha que você virou? Porque eles são bolsonaristas? Eu incomodo, né? Eu incomodei. Eu incomodei com erros e acertos, dias melhores e outros piores, contando com muita interrupção, sabotagem, fogo amigo, que isso foi uma constante. Foi piorando com o tempo, alguns momentos mais injustificáveis que outros. A grande maioria também, ah, vai, é o pânico. Ah, é o pânico, pô, se vira, tal, pô, aquela coisa. É uma anarquia, é um faroeste midiático. Sim, sim. É uma radionovela imprevisível, é cada um por si. Óbvio que tem o tapinha nas costas, tem o almoço na disse, mas o que vale é o que eu sempre dizia, era meio-dia às duas, pô. Pro avanço da tua carreira, pra tua projeção da tua figura pública. Meio-dia às duas. Então, apesar de todos esses fatores, aquele momento, acho que foi, pô, meu caralho, acho que foi 27, eu gosto de datas, né? 27 de novembro, 27 de novembro ou de outubro de 2021. Com pompa e circunstância, lançando a TV, jovem, pô. O Bolsonaro tinha ido pra uma conversa protocolar, como a grande maioria das entrevistas que ele tem dado hoje em dia são ambientes controlados e dóceis, né? E ele vai pro Jornal Amanhã, onde já começa, eu em casa acordo cedo, confesso que sim, óbvio que teve uma preparação na noite anterior pra me preparar pra dois cenários, que eu fui com dois planos de ação. Quais eram eles? O que deu certo, o que foi, o que acabou acontecendo, que eu já vou descrever, e o outro foi uma pergunta que a Ana Paula Henkel, que tava, acho que em Los Angeles, ela acabou fazendo, que tava ali no momento que o Alan dos Santos tinha sido, mais uma vez, aí intimada pela pelo STF, Alexandre de Moraes, pediu mandado de prisão pra prender ele, Interpol na cola, eu não lembro exatamente o... Interpol não tá na cola. Não tá na cola, senão já teria ido pro saco. Ele tá lá dando seminário. Até porque ele não fez nada que é criminoso, né? De verdade. Olha. Quer falar? Mentira, criminou, é crime agora. Não, é mais amplo ali. Ele tem, acho que entra ali, no caso específico ali, o financiamento dessas práticas de meios ilegais. Mas eu não vou ser leviano aqui, porque a irrelevância dele é tamanha pra mim, que eu até esqueci o mérito do processo dele, então foda-se. Entendi. Mas o fato é, na época ali, ele tava nessa mira da artilharia do STF, e aí tava tendo uma constante que, agora, hoje mesmo, a gente tá vendo mais uma vez. No momento que um ex-aliado do Bolsonaro se torna um passivo pra ele, ele é descartado que nem uma bagagem inútil no mar. Ah, sim. E era uma vez. O Milton, não sei o quê. O Milton Ribeiro, atual ministro da Educação, preso. Ele é atual ministro? Era, até pouco tempo. Ah, entendi. Você é o somatório das pessoas que andam em volta de você. Ah, mas na política, vixi, só tem empreendedor lá. Uma coisa é que você forma a tua equipe ministerial, outra é que as suas alianças políticas pontuais pra avançar a tua agenda. Mas vamos voltando aqui ao ponto. Eu lembro que aí tava tendo aquela constante, né? Se você olhar toda aquela sequência dos reacionários aloprados do Bolsonaro, Oswaldo Eustáquio, Sara Winter, próprio Daniel Silveira, que eventualmente foi dado o indulto, né? O Roberto Jefferson, o Queiroz. Todos eles foram deixados as traças aí no caminho pelo Bolsonaro. Menos o Daniel, né, pô? Menos o que no final acabou. Talvez até pra limpar, fazer um aceno pra base dele e conseguir surtir o efeito, ele fez esse aceno. Mas essa foi uma tendência, né? Não se indispõe com o STF por causa desses acéclas aí, mas quando é pra pedir o foro privilegiado pro filho, a anulação ou o arquivamento do pedido de revogação do foro privilegiado do filho, que era contra o foro privilegiado na eleição, porra, bradava ali plenos pulmões, contra, caralho. Aí já tá, esse pedido já tá fazendo aniversário e tá empoeirado com teia de aranha na gaveta do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é, porra, se eu fosse um político filha da puta, eu ia mais cara, mano. Queria dar um beijo na careca dele todos os dias, falar assim, caralho, você é foda, cara. Muito obrigado por, porra, ajudar a descompar-se. Aquele momento do mecanismo, né? Chegou no STF, porra! Lembra daquela cena? Tem um momento que tem um político preso na cela e aí ele fica sabendo que o pedido de habeas corpus dele chegou no STF. Ele disse, é agora que eu saio! Exatamente. É emblemático, né? É quando a arte imita a vida, né? Sim. Mas aí voltando lá pra aquele momento, aí é isso que ela perguntou pra ele, sobre a questão do Alain do Santos, ele deu aquela, enfim, saiu pela tangente ali, deu uma titubeada. E aí, esse era o caminho mais fácil, era a pergunta menos polêmica. A outra, que era sem dúvida alguma mais ousada e mais bem elaborada e mais, que tinha maior tendência de causar polêmica, era que acabou acontecendo e eu não me vi tendo outra opção. Entendi. Foi até melhor que aconteceu assim. Eu tava com alguns aliados, colaboradores aí, vários, né? Fãs mesmo acompanhando tudo e a repercussão. Sim. Eu olhando ali, um olho no peixe, outro no gato. E eis que... Também teve outro detalhe, né? Foi quase um fim poético pra minha passagem lá, porque era o encontro do princípio e o fim. Imitador e imitado, né? Faz sentido. Foi um fim poilão. E fora todo o passado e passivo que eu já tinha acumulado com ele desde a campanha de 2018, né? E aí, me reencontrando com ele... O que você tinha acumulado? Rusga? Ele já tinha falado mal de você? Não, eu lembro que a campanha foi lá em casa, contei pra vocês no Flow, em... Você lê a campanha foi lá em casa? Ah, tá, entendi. Ele teve um rompimento. Lembrei, lembrei, lembrei. Eu achei que ele tinha coisa aqui em você. Tô escrevendo tudo no meu primeiro livro, que daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho também. Legal, legal. E aí, eu... Eis que eu me vi naquela situação e eu falei, tá, vambora. E aí, eu te sabia que a sensação ali era como se eu tivesse... Uma bala na arma e eu tinha que dar um headshot. Entendi. Era essa a sensação. E como que... E aí, eis que eu fiz a pergunta, cara. Eu, sem citar uma vez ele ou qualquer membro da família dele, eu falei, pra falar com um palhaço, só um clown mesmo, né? Então, eu fui de clown total. Ironia extrema. Sim. E falando... Aí, ele falou, ô, Marinho, eu não vou cair em provocação. Tu aí, o teu pai quer a cadeira do Flávio Bolsonaro. Mas e o PT, presidente? Assim o PT vai voltar, presidente. Porque aí, eu citei todos os desmandos do PT que ele fez idêntico, né? Ah, sim. Citei tudo que ele fez idêntico sem citar ele, botando tudo na conta do PT. Ah, inclusive, a prática de rachadinha é algo que preocupa muito. Preocupa mesmo. No campeão do ranking de peculato é o PT, hein? É o PT. É verdade, é verdade. Presidente, rachador. Tem que ir pra cadeia ou não? Ô, Marinho, não vou cair em provocação tua. Se o Marinho voltar, eu vou embora. E ele que era paranoico dele, ele é paranoico. Desde a época daquela suposta edição da presença dele, da participação dele no CQC com a Preta Gil, que ele teria feito um comentário de cunho racista em relação a ela, ele sempre grava paralelamente, nos locais onde ele está, qualquer participação dele, né? Isso desde a campanha, já faz um bom tempo, né? Tem sempre uma câmera dele. Eu acho que é uma precaução. Acho que é uma precaução. Porque, realmente, ele é alvo, enfim, de uma mídia que, às vezes, não é justa também, né? Tudo bem, claro, sem dúvida alguma. Ele faz por merecer a grande maioria? Sim, mas também tem uma percepção implacável de algumas pessoas que fazem disso uma missão de vida. Eu entendo. Eu tenho amigos mais de esquerda, que são mais rápidos, sanguíneos, e não conseguem ter o mínimo de noção de que as coisas não são tão preto e branco nesse mundo. Que aí, sim, satanizam ele 100 mil por cento. Eu já... A minha crítica dele talvez seja igualmente intensa, mas talvez seja mais efetiva, porque vem do ângulo de alguém que conhece, viu na prática o que ele fez, e cobra ele por não ter cumprido o que ele prometeu. Que eu acho que deveria ser o dever de todos nós, enquanto cidadãos e eleitores. Com qualquer político. Até porque ele é o funcionário público mais alto da república. Funcionário público mais alto da república. Logo, a cobrança é proporcional. Mas, enfim, é isso que eu faço a pergunta. E ele estava sendo gravado lá em Manaus, né? Num local onde ele estava fazendo alguma... Lançando alguma ponte de madeira, acho que era isso. Com o Tarcísio. Nem era um puta evento, era uma coisinha, um remendo ali. Eu não lembro. Por que o presidente está indo para uma porra de uma ponte de madeira? Acho que tinha algum evento. Nada contra as ponte de madeira, viu? Nada contra as ponte de madeira. Mas, tipo, tem mais o que fazer. Sei lá, se estivesse lançando uma unzinha nuclear, aí você falava, caralho, você é nuclear, vai aumentar a produção de energia do Brasil em 20%. Exato, mas, porra, aí... Monarque. Aí teve aquele momento onde, simplesmente, você... O nervosismo é tal que você está ali, não querendo transparecer, mas não é nervosismo de estar, sabe, atemorizado... Não, é nervosismo porque é um grande evento. É tipo um frio na barriga... Nervosismo a flor da pele. Sim. Em tese, o Morgado foi vestido de Bolsonaro, caracterizado, o Alba de Vila, e eu, em tese, era para ter ido de João Dória. Não que tenha tido uma imposição, foi um pedido que não teve... Não foi um pedido, tipo, por favor, venha, assim. Eu também não ia, sabe? Eu não ia... Era para eu ir vestido de Dória. Eu ia me reencontrar com o Bolsonaro. Depois de tudo estar acontecendo, ia fazer uma imitação do Dória para ele. Entendi. Ah, que porra. Então, eu fui... O pior que eu já meio que pareço vestido com Dória mesmo, eu botei... Eu fui de marinho mesmo, pô. Botei o terno na gravata lá, com as cores do Brasil, para mostrar para ele que ele não é dono das cores do Brasil, mostrar que isso é patrimônio nosso. Sim, sim. E... Aconteceu o que aconteceu. E eu... E esse é o Bolsonaro que eu conhecia. Minúsculo, no fundo inofensivo. Eu achei bem pequeno da parte dele. Falta a densidade pessoal. Uma sabatina à distância, inclusive. Ah, mas que teve o fator também que aí o Adrílis... É o Adrílis, é. Vem e faz uma pergunta onde o preâmbulo, né? A abertura da pergunta, ele começa falando... Senhor presidente, é quase um tesão metafísico estar falando com o senhor. É assim. Meu irmão, tipo, nada contra, zero preconceito. Mas tesão metafísico presidencial, eu não tenho nada contra, mas... Ah, que pro Adrílis ele deve ter ficado muito feliz de ter a oportunidade de conversar com o presidente. Irmão, muito feliz. Beleza, mano. Tesão metafísico. A virgem dos lábios intocados. Ué, cara. Ele é ramão, cara. O cara esperto, preparado, tem a visão dele. Sabe elaborar ela bem. De forma persuasiva. Mas sabe, cara, que falta um parafuso e se acaba se estrebuchando e acaba sendo descredibilizado quando parte pra uma hipérbole excessiva, exagerada e completamente, sabe... É que parece que ele é tipo um subalterno do Bolsonaro quando ele faz isso, né? Exato. Exato. Não é que parece, porra. Porra, ele parece que ele tem um tesão metafísico da virgem dos lábios intocados. Como homem, falar isso pra outro homem, até mesmo que você goste do cara, é meio esquisito. E vamos dar o benefício da dúvida? Isso perde a credibilidade do teu argumento, da tua postura, né? Como jornalista, sim. Também. Que porra. Mas beleza, não vamos entrar nessa, não. Eu gosto da Drillis, viu? Eu também, nada contra. Nada contra. Eu gosto, assim... Eu não chamaria ele pra um meu aniversário, nem vice-versa. Tudo bem. Mas é um cara que se eu ver, eu vou cumprimentar, vou dar um abraço. Eu tive uma relação com ele. Eu domava os impulsos dele em alguns momentos que a gente sentava ao lado do outro. Pedia carinhosamente pra ele parar de me interromper, porque é a especialidade da casa, né? Ele pode interromper, sim, é verdade. Não, é algo que... É tipo, não sei se é revelador de uma personalidade cínica, maldosa, se ele faz isso ou se é involuntário. Pode ser maior do que ele, não sei. Não, às vezes é uma... É um não conseguir controlar certos impulsos. É isso aí, tudo bem. É isso aí mesmo. É, no fundo é isso aí. Ah, eis que eu fiz a pergunta que eu juro pra você. Que aí eu... Eu não... Eu não... Eu tenho a frase, né? Que é... Eu não consigo... É... Eu consigo controlar a minha intenção, mas não a sua interpretação do que eu... Vier dizer, ninguém consente. O que eu realmente quis dizer, o Padrilhos fez uma pergunta, teve essa abertura. Aí eu não sei se foi logo depois, você teve mais uma pergunta antes, e aí eu percebi uma brecha, as pessoas me avisando que, tipo... Você ia ficar quieto? Não, não, não. Tipo, eu olhei pro celular, tipo, já tava vendo a repercussão da pergunta inicial, e falou, agora enfia a estaca no coração do vampiro aí e sai pra comemorar. Então eu falei, porra, é isso. Aí eu falei, é só pergunta de bajulador que você quer ouvir, presidente? É só pergunta de bajulador? E eu não tinha me sacado que você entra num transe ali, onde você quase mal ouve o que tá em volta de você, ou você mal registra, tudo acaba que... Você entra meio que no mundo, né? Seus colegas devem ter ficado meio assim, tá chamando todo mundo aqui de bajulador, porra. Não, não foi isso, não. Não foi? Foi o Adrílis. O Adrílis, é, talvez. Não é que ele vestiu a carapuça, ele se estrangulou com a carapuça que eu comprei numa loja popular qualquer. Que não foi intencionada a ele, não foi. Sim, sim. Eu olhei no fundo dele, homem de homem. Boto isso no meu livro também, quando eu detalho todo esse episódio. Inclusive, daqui a pouco a gente fala do livro. E aí, eu... Cara, tipo, não foi caso pensado, mas aí, meu irmão... Aí ele começou a gritar, aquela cacofonia toda, afogou tudo. Coitado Alba, que até hoje eu me arrependo. Aquele momento acabou cortando a entrevista, mas também não posso controlar a sensibilidade, aflorada do Bolsonaro, que o presidente da República... Não, é meio indigno, mas não ele sai fora. Se ele quisesse impor a autoridade dele. Ele sabe, que ele sabe que eu sei o que ele fez no verão passado, eu sei, eu conheço ele de outros carnavais, sabe? Tinha uma história pessoal já rolando ali. E aí ele, no fundo, sabe a escrutidão que ele teve, entendeu? Sim. Ou não, mas... Eu acho que ele sabe, mas é que ele não se importa, né? Mas é que ele não se importa, mas ali ele... Foi um reencontro, né? E aí acabou não aguentando o Rojão e abriu as pernas e... E vazou. E vazou. Quando num debate, quando o cara vaza, é que ele perdeu, na minha opinião. Mas é claro. E aí teve um momento de aí que você percebe... Aí é óbvio que a produção lá, a produtora que, enfim... Ficou contrariada, levou pro pessoal, começou a canalizar em mim todas as frustrações e ressentimentos dela, da vida. A Paulinha? Essa mesmo. Mas enfim, não convém, não... Enfim, não convém, mas... Entendi. É que ela todo mundo sabe, né, pô? Eles viram... Não sei se todo mundo sabe, enfim... Entendi. Acho que a maioria não sabe e... E ela... É o quê? É que eu sou meio desligado, se eu sei. Não, mas... É que, tipo... No final, tá no passado. Não, assim, nada grave aconteceu na minha opinião. Você não matou ninguém. Longe disso. Mas foi tratado como tal por certas pessoas lá dentro pra você ver o tamanho da subserviência aos propósitos desse atual governo. Acho que também pega uma... A pressão externa foi sentida, foi sentida, mas justiça seja feita não foi admitida. Quem não admitiu você? O Pânico. Pânico e a Jovem Pânico. Tem todo um... A Jovem Pânico é assistida e prestigiada por muita gente poderosa também. E lógico que teve uma pressão externa. O que aconteceu foi que logo depois... No dia seguinte ia acabar indo um ministro do Bolsonaro, acabou que não rolou. Ele cancelou de última hora por causa daquela repercussão toda e realmente inundou o Twitter, trending topic número um, vídeo pra caralho. O que pro Pânico é ótimo, né? Tipo, vocês ficaram... Mas o Emílio sim, o Emílio olhou pra mim, tipo, ele me deu a mão de merda ao vivo. Vocês são dois bostas e tal, pô. Estragaram o programa, pedir desculpa ao presidente, pedir desculpa pra produtora. E aí, quando ele falou isso ao vivo, tem um peso maior. E ela pegou isso e se sentiu legitimada pra canalizar todas as frustrações, sentimentos e inseguranças e problemas da vida dela em mim. Como se eu fosse uma mistura de Gengis Khan com Hitler. E sendo que eu só tava ali botando a cara e fazendo o programa render ao ponto que o Emílio, que é macaco velho, percebeu e falou Ah, maravilhoso, maravilhoso, pô, maravilhoso, nota 10 e tal. Sim, algo que você lembra até hoje, a gente tá falando disso, né? Sim, e vou te falar... Marcou o programa um pouco. Marcou, mas enfim, teve um... Marcou ao ponto que... Enfim, eu olhei outro dia... Escrevendo o livro, né? Eu lembro com muito carinho, esmero toda essa experiência do Pânico. Foi um crescimento imenso pra mim, a nível pessoal e profissional. É, eles meio que lançaram a sua vida pública, vai? É, foi ali que começou tudo, que eu tive maior exposição, sem dúvida. Nada a negar nesse sentido. Mas eu até vi que a minha passagem foi marcante, ao ponto que um detalhe da minha passagem lá tá no Wikipedia oficial do Pânico. É mesmo? Então é um dado que ficou pra posteridade. Não, sim, foi... Que foi a briga lá do famoso 11 de maio, né? A briga? Aquela briga que sai na mão. Não, teve... Ah, é verdade. Eu lembro, eu lembro de alguma... Mas já faz tempo e esse cidadão agora foi só eu sair... Que ele escrotizou o programa, né? Mas foi só eu sair que eles que já tem um padrão de tolerância baixíssimo, né? E não falta respeito próprio ali. Já voltam a dar palanque pra ele e ele tá lá. Quem quer mesmo? Eu não lembro. É uma mistura de agente funerário com vendedor de carro usado. É aquele que tem aquela lábia viscosa de que tá, enfim, anunciando um funeral com um cara que tá querendo te vender um PT Cruzer usado. Entendi. Todo ensabuado com aquele patriotismo boçal pra desertor nenhum botar defeito, né? Enfim, é aquele... Tomé, né? E até hoje... Tá indo lá, voltou no programa. Até hoje fica falando de mim. Tipo, eu tô falando aqui dentro porque... Meu Deus, você é que falando de mim... Eu não vou lá falar um momento. Foram as pessoas que tem a nossa história, eu acho. Então, agora... Mas deixa comigo que todas essas pessoas aí que ousaram... Sabe? Tentar difamar a minha honra e o dos meus. O meu livro... Eu tomei um grande cuidado pra não ser uma... Uma lavação de roupa suja, uma extravazão de ressentimentos. Nossa, porque o pessoal gosta disso, pessoal, né? Gosto de uma novela. Tinha comigo, tinha... Deixa que eu... Eu dou um bilisquete pra galera gostar. Pra galera aproveitar. Mas não tá uma coisa longe de mim. Eu me puniciei muito. Foram sete meses intensos de escrever no livro. Desde dezembro eu tive a ideia. Tu escreveu mesmo ou você pegou um cara pra escrever enquanto você falava? Não, 100%. O que não tem problema nenhum, né? Não, a editora tem um revisor pra deixar... Pra dar aquela limpada e dar aquela guaribada. Pra ficar 1.000%. Sim, sim. Até porque você se propõe pra escrever um livro e jogar na Champions League, você tem que ter... Você tem que ir na boa. Claro. Mas eu... Eu escrevi tudo. Mas é só dar correções gramaticais aqui a colar e passar um pente fino pra ficar tinindo, né? E é isso que, porra... Eu vou te falar. Eu sacrifiquei minha vida social em grande parte do começo desse ano. Aproveitei pra dar uma submergida desde aquela histeria toda do pânico, né? Hiperexposição. Você ficou um tempo parado mesmo, né? Sem produzir muita coisa, tá? Fiquei uns quatro meses. Mas não foi preparado, né? Foi preparando. Eu fui preparado no sentido... É, mas é normal. É normal. Quando você tem... É normal. Eu queria parar pra sempre. Eu queria ficar parado. Eu queria dar uma pausada geral. Eu queria. Não julgo ninguém de ficar um tempo fora das redes sociais. Eu acho que é saudável pra pessoa fazer isso, entendeu? É, nem foi esse o meu objetivo. Foi mais circunstancial. Entendi. Eu tava montando o meu novo estúdio. Fiz um grande investimento. Você teve lá. Ficou massa. Ficou massa, né? Ficou massa. Eu gostei que você fez a... Quando eu fui lá, a gente tava nas duas poltronas, né? Isso. Aí agora você mudou com a mesa. Eu acho que ficou melhor, na minha opinião. Ficou melhor. A gente tava muito longe, cara. Eu tava gritando pra falar com você. É verdade, é verdade. Fora que você tava assim, olhando assim, com aquela lata pra cima, e o Boulos olhando. Aquilo que o Boulos olha lateralmente pra você. Aquela coisa. Mano, aí tava muito... A gente melhorou ali a configuração. Bom, o meu foi o primeiro episódio. Foi o primeiro. Normal. Deu uma largada lá. Representou. Obrigado pela moral. Foi pica. Mas, enfim. Desde então, também, cara. Naturalmente, você vai acumulando uma certa teia de aranha nas juntas, né? Só fazendo, só falando, só exercitando. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E tamo lá. Eu sinto que eu tô cada vez mais solto, natural, irreverente. E isso é um processo. É sim. E você vai recuperando isso só fazendo. Não tem jeito. Não tem mesmo. E ainda assim, você tá fazendo quantas aqui agora? Três por semana? Três a cinco. Três a cinco. Dependendo da semana. Tô indo fazendo duas lá. Já fiz... Quinze entrevistas. Quinze entrevistas. Estou lançando bem, cara. Fora também, pra tirar um pouco do estigma político que ficou impregnado em mim do ano passado, não tô aqui. Eu, por muito tempo, fiquei um pouco nesse dilema existencial. Ah, não. Política, por um lado, porque é minha essência. O meu habitat natural, minha marra. Você gosta disso? Me amarra. Minha cachaça. E, por outro lado, a minha construção, a minha carreira artística, minha construção mais duradoura. Como intérprete, o caralho. É, entertainer, comunicador. Sim, sim. Eu quero muito até voltar a atuar. Eu era o melhor aluno de teatro na época de escola. Acabou que eu canalizei muito dessa ver artística pras imitações mesmo, né? E é algo que tá aí no meu radar pro ano que vem. Eu sinto que tudo vai aclarar, seja lá qual for o resultado, o Bolsonaro, o Lula, por um acesso da natureza, vem uma terceira via ainda. Difícil. Impossível. É, beira o impossível. Mas tem uma coisa que eu conto no meu livro, né? Na política e também na vida, né? Nunca duvide do impossível, porque às vezes ele é o mais provável de acontecer. O Bolsonaro era tido como impossível na época, né? Eu conto isso no primeiro capítulo do livro. Eu não quero dar muito spoiler aqui. Mas é bom dar uma... Qual o nome do livro? Puta, é por isso que eu quase te liguei hoje pra pedir pra gente adiar a minha vida aqui dois meses. Você não conseguiu o nome ainda. Não, eu tô... Eu acho que... Eu acho que não... Será que eu faço? É porque eu ainda... Eu fiz uma engenharia... Eu não sei se tem uma questão contratual com a editora. Não quero que eu tenha problema. Não, eu sei. Exatamente por isso. Acabou que eu fiz uma engenharia reversa, né? Eu escrevi tudo. Irmão, processo maçante de você... Não, mas eu acho que isso é certo. De você reconectar com o teu passado. Achar uma forma de criar uma coisa lírica, com ritmo, com tudo concatenando que fazia no sentido. Achando temas que são caros pra você, que você possa falar com propriedade. Isso até foi o mais fácil, tá? Eu falo... Eu começo... Eu me dedico... É... O começo do livro... É... O primeiro capítulo... Eu já vou botar o spoiler do primeiro capítulo, que é... Manda. É bom ter um spoiler. 2018, Se eu contar, ninguém acredita. Onde eu basicamente pego na mão do leitor e faço com uma linguagem... Eu sempre adorei, especialmente no inglês, textos com uma linguagem ultra-descritiva. Tipo... Talvez eu tenho fascínio por adjetivos, por uma descrição ultra-sensorial, entendeu? Tudo é o ambiente. Gente, lá estava ele, num sofá preto, de camurça, com uma folha, não sei o que, ali. Tem um momento que eu falo, né? Porque essa é uma das frases preferidas do livro, né? Que salgadinhos frios se misturavam à frieza dos vitoriosos. Ninguém sabia dizer se era o começo ou o fim da festa. Interessante, hein? Poderoso. Mas é porque realmente, os caras não sabiam comemorar direito. Foi uma comemoração. Os caras... Os Bolsonaro trocando mais abraço de... Complicidade de quem já estava antecipando tramas do que, propriamente, pessoas que estavam ali, tendo aquela alegria efusiva, genuína, até infantil, que se espera de momentos como esse. Humana, né? É. Pô, se eu ganhasse para o presidente, eu ia falar... Caralho! Que mundo maluco! Olha... Olha, meu... Nunca se sabe, eu vou te falar... Eu prevejo eleições bem exóticas aí para a década de 40, 50, com as figuras bizarras... De 2000, né? Improváveis da nossa geração hoje em dia. Vou voltar a botar na cara lá. Quem que você acha que vai ser o próximo... Anitta versus Felipe Neto. Nossa, imagina, mas eles não seriam versos, né? Não seria versos. É, eu acho que não, né? Seriam mais... Eu sei na ideia. Mas é isso. Aí, pô, eu segui... Eu segui em frente falando um pouco da minha formação pessoal, sendo filho de quem eu sou, os ambientes que eu fui criado, com muito... Aí que eu fiz uma questão de ser um humor, que é algo que virou um princípio meu há um bom tempo, que eu... Como todo princípio, você vai arraigando ele, você vai se pautando por ele, mas você só vai absorvendo e conseguindo aplicar ele 100%. Com o tempo. A partir de situações que te provam a necessidade de você testar esse princípio, você ser resoluto e bancar ele. Que é de não se levar tão a sério. Por muito tempo, acho que eu sou um cara que me levava muito a sério e tal. Talvez eu sempre vivia um paradoxo de projetar, pra quem olhar de fora, pô, esse Mauricinho, playboy, esse topetinho de boi lambeu. Não, tem isso. Mas uma constante na minha vida também foi que talvez algumas pessoas ressabiadas presumem isso de mim, mas aí eu abro a boca e notato pessoal, conquisto elas assim, até porque a barra já fica mais baixa. E aí, do meu jeitão político, com acho que ganhou uma conotação pejorativa, né? Mas é ali, de fazer a questão de lembrar o nome, dar um elogio, tratar bem a pessoa, sair da tua zona de conforto pra engajar a pessoa minimamente. Eu gosto disso. Táticas erratórias, persuasão. E eu faço isso naturalmente. Mas apesar de que eu, com o passar do tempo, fui tentando dar um lastro técnico pra isso também. Não que eu... Não quero parecer também aqui que todas as minhas interações são outras. Ele é um psicopata, cara. É, pareceu. Pareceu pra caralho. Não, não, não. É de caso pensado. É só que mais amplamente. Eu adoro estudar táticas oratórias e de discurso no ambiente corporativo, no mundo político. Sim, sim. Eu estreiei minha palestra agora. É que você é um cara inteligente, pô. É, eu gosto dessa porra. Você entende o jogo. É isso aí. E eu acho da hora. Mas não é de uma forma maquiavélica que eu uso pra... É, também. Mas foda-se. O livro mais... Um dos livros mais importantes é o Maquiavel porque o mundo é uma desgraça. Ou você aprende a lidar com essa porra. É o mundo de intriga que é da Itália, renascentista, em Florença, que ele escreveu o livro. E é o mundo de intriga, de ambição. Mas é. Mas é. E você nasceu nesse mundo. De certa forma, sim. Por quê? De certa forma, sim. Não me leve a mal o que eu vou falar aqui agora. Por favor. Eu falo isso muito no livro. Pode crer. Você é uma pessoa que tem um berço familiar muito foda, certo? Então você teve a experiência de lidar com este universo da... Vou chamar de elite, tá? Não me... Não tem problema. Não me fique bravo comigo. Não. Pelo contrário. Mas de lidar com a elite muito cedo. Então, eu, por exemplo... Eu nunca fui pobre. Nunca fui pobre. Mas a minha família é uma família de classe média. Eu não recebia pessoas da elite em casa. Eu não sei. Eu era bem nerd também. Não recebia ninguém. Mas... Mas eu... Quando eu fiz sucesso com o Flow... Sim. Eu comecei a entrar neste mundo da elite. Sem dúvida. Porque eu comecei a receber presidenciável, governador, supers não sei o quê, motherfuckers não sei o quê. E aí, então, eu fui exposto a esse ambiente. E eu não estava acostumado com isso. Para mim, era um jogo novo. E é um ambiente muito específico, entendeu? Então... E eu tive que me adaptar para saber lidar com esse tipo de ambiente. Porque é um ambiente muito rigoroso. É um ambiente muito difícil. E é um ambiente muito cruel também. Você, pelo fato de ter nascido nesse ambiente, é óbvio que você vai perceber ele muito antes e vai criar estratégias para lidar com ele. O que é inteligente. E tem uma coisa que eu falo para o... Eu sempre... Eu tenho aqueles momentos meio... Já viu o House of Cards? Sim, sim. Lembra do Frank Underwood, do Kevin Spacey? Sim, sim, sim. Ele está todo fodido hoje em dia. Aqueles momentos que ele virava para a câmera e falava... Oh, não. Are you ready to know what I'm about to say? Aquela coisa que ele falava. Quebrando a quarta parede. Quebrando a quarta parede. Eu quebro vários momentos que eu falo. Não pensa o leitor, não pensa a leitora. Cara, leitor, não é bem assim. Aí tem um momento que eu falo assim. Eu imagino que o leitor possa estar... Eu descrevo o ambiente que eu... Eu morei dois anos em Brasília. Possivelmente na melhor casa em Brasília. Não falo isso de forma pedante, só estou constatando. Quando meu pai foi vice-presidente do Jornal do Brasil, no auge do Jornal do Brasil, na época que fazia frente ao Globo. Foram dois anos, assim, dourados da minha infância. Início de adolescência em Brasília. Então ali realmente foi um momento onde eu realmente nasci. Um ambiente onde você via os poderosos da mídia, do judiciário, circulando entre a cozinha e a sala de onde eu moro. Foi uma irmã, amiga da filha do Dória, tá ligado? Você está no ciclo social. Mas aí que está. Então, é que nem... É um pouquinho... Eu gosto da abordagem do Trump nesse sentido. De que o Trump... Não que seja o meu caso, mas eu quero só ilustrar o dele para fazer o ponto maior. Porque ele falou até no discurso da Convenção Republicana de 2016. Ele falou... Então, ele por ser um deles, ele conhecer as entranhas, as engrenagens das pessoas, ele dizia de uma forma até meio superficial que por causa disso eu consigo mudar isso. Então, eu acho que a elite brasileira, de modo geral, é sim quase que geneticamente atrasada. Muito provinciana. Eu sinto... Eu não gosto de generalizar muito, mas tem, obviamente, ainda um certo... Pessoas que não vivem no Brasil, vivem do Brasil. Simplesmente não exercitam sua cidadania. Não vejam... Não vivem para o Brasil. Eles vivem aproveitando do... E ainda com algumas práticas senhoriais do passado, que vem na nossa linhagem do... Você sabe com quem você está falando. Ainda tem... Obviamente, isso é uma constante. Eu sinto que, em grande parte, a matéria-prima... Eu sinto que tem muitas pessoas que eu interajo em eventos sociais também, em contextos sociais, que eu vejo que são materialistas, vazias, desprovidas de um propósito maior, preconceituosas, essencialmente. De novo, não gosto de botar todo mundo no mesmo balaio, mas é uma análise que eu acho que encontra eco grande na sociedade, que a elite brasileira é um pouco apátrida. não vive o Brasil, vive apenas... Habita o Brasil só. Sim. E aí eu acho que é inculta, que tem um... É o que o Vila fala, a elite rasta-quera, né? E até... Vamos falar do Vila daqui a pouco, porque eu tenho uma história engraçada para contar. Mas eu tomo cuidado e eu falo para o eleitor. Não pense que eu não fiz um exame de consciência, que você deve estar achando que eu possa estar me descrevendo, que eu só sou um deles, né? Mas não, cara. Os meus valores são outros. A educação que eu tive foi outra. A minha régua moral foi outra. Os princípios que foram inculcados em mim nos meus irmãos desde cedo. Família muito unida, respeitar o próximo. Acho que foi uma educação que eu sou privilegiado de ter. Eu não tenho a história triste para contar. Que bom. Mas que bom. E eu também... Pelo contrário, eu usei no livro o humor autodepreciativo do início ao fim. Então tem eu me sacaneando demais ao longo do livro, entendeu? Tem uns bastidores do poder lá, então. Meu Deus do céu, é o que mais tem. Da hora, da hora. Já é interessante, é interessante. E com essa linguagem ultradescritiva, né? E aí eu conto no segundo capítulo, eu falo A Vida Imita a Arte, onde eu começo a falar do... Como eu desabrochou as imitações, né? Que foi o Lula no início. E também todas as minhas primeiras referências pessoais. Aí seguindo adiante o terceiro capítulo, A Política Imita a Vida, onde eu começo a falar da minha formação intelectual e da minha mudança para Nova York, quando Nova York se mudava para não se sabe aonde. Como assim Nova York se mudava no sul? Você vai entender. O ano era 2014, né? O vírus ebola estava derretendo a África Ocidental, o Estado Islâmico estava se assumindo um califado, o Brasil ainda estava no departamento médico se recuperando da maior vergonha futebolística da nossa história. E nesse contexto que eu me mudei ali para o centro nervoso do mundo, para estudar, cheio de sonhos, cheio de ambições. Você tinha acesso à elite novaiarquina também? Não propriamente os americanos, né? Que ficavam mais ali nos Hamptons, né? Onde dizem, onde eles vão ali na área de veraneio, né? Cheguei aí! Mas não, mas não, não, não. A gente acaba que os brasileiros lá têm uma comunidade muito forte e acabam se unindo lá também. Entendi. Até um ressentimento meu de não ter conhecido muito americano e mantido muita relação com americanos daquele período. Tá. Alguns professores eu mantive, que eu sempre gostei. Não é onde você puxa saco de professor, mas alguns específicos eu fiquei amigo. Até pouco tempo um deles veio aqui trabalhando para a Eurásia, que é uma agência de análise de risco político global. Talvez a maior de todas. É isso, meu pai me ensinou a cultivar laço, cultivar boas amizades. Ele esteve aqui agora fazendo uma cobertura da eleição brasileira de 22. Eu dei uma entrevista para ele em inglês. Sempre bom para exercitar aqui, para não ficar muito enferrujado o inglês. Ah, o seu inglês é bom. Eu vi que a sua amiga foi lá no dia lá, você só falava o inglês. Você lembra? Caralho, é bem verdade. Ela é uma amiga lá dessa época, em NYU, que eu estudei. Sim, sim. Eu achei ela meio esquisito. Falei, mano, por que você está falando o inglês? É bem pau no cu isso, meu. Eu entendo. Total. Eu teria a mesma impressão. Ah, porra, é a única que eu dedico isso. É a única. Não, tudo bem. Acho que é bom para treinar e tal. Mas é só para treinar mesmo. Aí. Aí, monarque, porra. Eis que o que eu quis dizer com a... Que eu me mudava para Nova York. Nova York se mudava para não ser sabe aonde. Foi que eu estava lá morando no perímetro, onde ali em Greenwich Village, Lower East Side, onde tem a Washington Square Park, né? A praça principal, onde tem a arca do George Washington, onde tem uma praça ali que é cheia de banhistas, quando está no verão, banhistas, cães, traficantes de maconha vendendo ali no ponto. Esse eu gosto. Mas tem, tem os skatistas, enfim, e os alunos da faculdade, naquele labirinto de prédios ali, que é 5, 10 minutos do Freedom Tower, antigo, Twin Towers, antigo, é onde foi 11 de setembro, né? Sim, sim. Se você pegar na 5ª avenida, que é do lado norte da praça, e seguir para Midtown, subir a cidade, em Midtown, 5ª avenida, com 56th Street, a rua 56, o que que tem lá? Trump Tower. Então, eu realmente estava vivendo no meu dia a dia, nos postes, nos muros, nas ruas, nas salas de aula e também nos ambientes do meu entorno, talvez a colisão, ao vivo, das duas maiores contra-revoluções políticas e sociais que hoje, mais ou menos, definem o que a gente está vivendo hoje em dia no tabuleiro político mundial. A contra-revolução de direita e a contra-revolução movida, impulsionada pelo Trump, porque anunciou a candidatura dele no Trump Tower, contra toda a militância ativista Bernie Sanders, identitária, o woke, que estava ali pulsando, inflamada, com o nascimento do Black Lives Matter, que eu vi nascer, com os primeiros movimentos engatinhando e explodindo o magma daquela, do ressentimento histórico dos negros, que, óbvio, que foi muito instrumentalizado pelo que eu gosto de chamar pelos lobistas da aflição alheia, que se apoderam de dramas legítimos, para instrumentalizar isso em votos. Que é fácil, né? Que aí eu vi isso. Teve o Million Smart, que foi em dezembro de 2015, no último mês que eu estava lá. Eu dei uma de quem não quer nada e me infiltrei no meio dos manifestantes. E eu vi muita gente que claramente estava ali para tentar... Sabe, especialmente, em alguns grupos ali, em algumas áreas, tinha mais brancos do que propriamente negros e a maioria ali, de uma forma abobada, de tentar espiar os pecados dos seus antecessores e não sentir um sentimento genuíno, em uma coisa para tentar fit in, para tentar sentir in. Sim, sim. Eles percebem. Ele percebe que, tipo, não é cool dentro da galera deles e, para você ser cool, você tem que sentir culpa e sentir do culpa para... É a indústria da culpa e do ressentimento. Sim, porque a culpa é politizável, né? Facilmente. Claro que é. E eu vi isso, eu notei isso. Mas como ficou tão escancarado também, eu já acabei dando meia volta e voltando para o meu prédio no momento. Mas foi algo que me marcou muito. E eis que, do outro lado, a contra-revolução de direita, pessoas do interior americano, que cada vez mais estavam se sentindo corpos estranhos na globalização, da hiper-globalização mundial, eu via isso. E eu vi isso nascendo. E o Trump conseguiu captar esses sinais e trazer isso para a retórica dele no discurso do Trump Tower de 16 de junho de 2015, quando ele desceu a escada rolante dourada do lado da Melania, e fez aquele discurso dele de Mexicans are rapists and... e tudo mais. Ele vai a fundo mesmo na narrativa para custar a galera. Aí veio o monstro laranja com o topete avantajado lançando a candidatura dele e, cara, do outro lado, realmente à distância de alguns quarteirões, eu sentia que as placas tectônicas da política mundial estavam tremendo debaixo de mim. Sim. Então isso foi muito pedagógico, eu senti que eu estava num momento realmente decisivo, eu via isso, eu não ficava apático, eu não ficava só no celular, eu gosto de ver, eu sou um cara curioso, eu gosto de ver, eu sou... Pessoalmente, né? Porra, eu não me contento a não ser ter algo concreto que eu possa me apegar. Mas enfim, eis que isso é também muito revelador, que o Trump falava muito quando ele revogou, por exemplo, o Acordo de Paris do Clima, né? Ele falou, I'm governing for the citizens of Pittsburgh, Pennsylvania, not the citizens of Paris. O que ele quis dizer com isso? Hoje está basicamente no mundo ocidental se cultuando um provincianismo às avessas. O que isso significa? Talvez o cidadão médio de uma Manhattan ou uma Los Angeles, as elites costeiras americanas, tem muito mais em comum em relação a padrões de consumo, padrões culturais, qualquer elo pessoal, desde o filme que vê, a comida que come, o livro que lê, com o cidadão médio de uma Amsterdã, de Milão, de Tóquio ou de Seul, de Paris, Milão, do que o texano ou o cara do Oklahoma com o calo na mão e o carvoeiro de West Virginia. Então isso é bem revelador. E aquele momento eu vi isso nascer e virar parte do jargão político do dia a dia. Pode crer. E aquilo definiu muito que o Milor Fernandes, que é uma entidade, um cronista humorista carioca, tem uns roda-vivas dele que são sacanagem. Milor Fernandes. Sim, o Fernandes é bem brasileiro. É, não, sim, sim. Milor, M-I-L-L-O, acento circunflexo R. Ele dizia o seguinte, né? Quando uma ideologia fica bem velhinha, bem velhinha, ela vem morar no Brasil. E o Brasil tardiamente importa essas tendências americanas, de uma forma bem tabajara, mas acaba pautando a nossa discussão também. Sim, sim. Desde o comunismo até a esquerda queimando a estátua do Borba Gato, do Bandeirante, pegando a prática da militância de esquerda americana, que está, enfim, tentando fazer esse apagamento radical da própria história. Sim. É importante que se a história foi ruim, aí que está a importância de você saber como ela foi. Exatamente. Porque o passado é prólogo, deixa lições, né? Sim. Então eu falo muito disso nesse momento histórico que eu vivi, emendando no meu retorno ao Rio, de janeiro, onde um ano e meio depois eu viria a conhecer Jair Bolsonaro. E aí tem todos os bastidores... E caiu no... Não, cara. Eu consigo extrair o melhor daquela experiência, só que eu acho que para mim e para todos os meus, né? Alguém tinha que contar finalmente a história como ela realmente se deu, de pessoas que não têm nenhum vínculo político formal. Eu não tenho. As pessoas colocaram em xeque a minha isenção no pânico. Todo santo dia, impulsionadas pelo Emílio, falando que eu ia ser candidato. Candidato, 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 candidato. Como se tudo o que eu estivesse falando ali não poderia ser simplesmente reflexo de um brasileiro indignado e que, ah, não, eu tenho culpa hereditária de meu pai estar na política. E meu pai está na política nem formalmente. Ele é suplente do Flávio Bolsonaro, que nem... Suplente nem recebe salário. E aí... Não, mas tudo bem. Aí tudo o que meu pai faz, logo eu tenho que responder. Aí era uma constante. Era enlouquecedor. Eu tentava trazer um ponto concreto, dados objetivos, mas talvez aí também faltou um pouco de malícia para mim. Eu conto isso no capítulo pós-Bolsonar, na campanha do Bolsonaro, que é Não há motivo para pânico. Esse é o título do capítulo. Interessante. Não há motivo para pânico. Pode querer. E aí eu conto tudo do pânico. E aí, nesse momento, eu estava começando a receber um estigma de bad boy, de new left. Eu, new left. Com o quadro do Ronald Reagan e do Churchill no meu quarto. Você não... Enfim, é de um reducionismo. O debate foi sendo emburrecido. O meu dissenso estava estimulando algum debate. E agora, hoje em dia, eu não vejo mais, mas eu tenho... Graças a Deus, eu valorizo muito essa tropa de fãs que eu acumulei, que me tornaram amigos virtuais meus de todos os cantos do Brasil, da época de pânico. E isso, realmente, o pânico tem uma capilaridade nacional absurda. E volta e meia me mandam trechos de hoje em dia e, desculpa, virou conversa de comadre. Pode crer. O que você acha, assim... E só para terminar, aí olhando adiante na linha do tempo, aí eu começo a falar... Eu faço... Na linha do tempo, não. Na cronologia do sumário do livro. Eu sigo emendando, falando sobre... Sempre começando os próximos capítulos com uma anedota, algo que eu vivi na pele, pessoalmente. E aí, emendando numa análise mais ampla da loucura contemporânea do Brasil e do mundo. Vide. Coisas que aí eu até te cito no capítulo... Oito. Que eu já vou chegar lá. E qual que acontece, MC? Fazer humor quando é proibido rir. Então, eu começo contando em detalhes os bastidores daquele jantar que eu tive com o Temer, que virou O Jantar. Lembra que vazou? Lembro, lembro, lembro. Pô, aquilo ali foi a minha vida... Mais um furacão do ano passado. E depois o Temer salva o Bolsonaro, né? Toda história tem uma pré-história, né? Sim. O contexto daquele jantar foi exatamente ele ter botado o Carluxo de Castigo na brinquedoteca do Planalto e domesticado o Bolsonaro pra ligar. Desculpa aí, Xandão. Você é o melhor de todos. Depois de ter pedido o golpe na Paulista pouco tempo antes aí, tá certo? Ô, Coca. Essa Coca é fanta aí. Mas olha aí. Quer comer, Coca? Eu tô só aqui falando. Daqui a pouco eu vou pegar um pouquinho. Tá bom, viu? O que que é? É um... Mignon com... Com... Mostarda. Mostarda tem queijão. E um... Croquete de arroz... Aquele arroz lá... Qual o nome disso? Risoto. Risoto com queijo. Arancine que fala. Eu acho que é isso. Mas já... Não, tem, tem. Acho que é arancine essa porra. Mas enfim. Aí, cara, eu falo mais amplamente desde o Will... Por quê? Houve uma patrulha das mesmas pessoas que defendem a suposta liberdade de expressão que o humor não deve ter limite. E realmente, hoje em dia... Eu defendo isso aí, deixa claro. Claro. Mas isso é tua marca, pô. É. E eis que eu analiso desde o caso do Will Smith até o Dave Chappelle a fim abaixo Danilo Gentili Fábio Rabin Amy Schumer Trago todos os exemplos concretos e levando pra mostrar que hoje em dia... É... Que hoje em dia piada tá virando crime e crime tá virando piada. É verdade. É verdade. Não é? É. A piada tá virando crime porque a piada é o mais livre dos discursos, né? Ela normalmente, por ser piada você tem uma liberdade a mais ali de falar coisas que você não falaria sério. Mas ao mesmo tempo você tá realmente talvez querendo falar aquilo, né? Perfeito. Perfeito. Total. Mas acho que essa é a função. Agora se tornou uma tendência a perseguir aquele que é responsável por ofender. E como o próprio Jordan Peterson diz ele diz que pra você ser capaz de pensar você tem que tomar o risco de se ofender. De ofender o outro. De ofender o outro. Sim. Pra você formar o seu juízo sobre alguma coisa você tem que tá sujeito aí. Porque a ofensa é meramente interpretativa e subjetiva. Você pode se ofender com alguém falando que ama Deus. Claro. Porque fala assim eu sou ateu eu não acho que Deus existe e você tá me ofendendo achando querendo impor que Deus existe então pra mim estou ofendido. Ofendido. E aí tem aquela frase famosa também do comentarista libertário John Stossel Danilo Gentili fala muito que é quando se ofender começou a dar poder às pessoas as pessoas começaram a se ofender mais facilmente. Fato. Isso é matador essa frase. Seguindo adiante no livro eu falo no próximo capítulo sobre ideais de gente sem ideias. onde eu começo a falar de fanáticos de direita fanáticos de esquerda militantes dos dois lados cada vez mais parecidos no modus operandi na intolerância no tribalismo no fanatismo e se a minha experiência nos campos universitários e no ensino médio e a minha formação paralela porque eu virei uma pessoa de direita e conservadora e trouxe esses valores pra mim especialmente nesses contextos mas eu acabei me tornando o que eu me considero hoje talvez um liberal realista pragmático assim advogo pelo realismo máximo que me norteia hoje é o realismo esperançoso como diz o Ariano Suassuna ele fala o pessimista é um chato o otimista é um tolo bom mesmo é ser um realista esperançoso então eu tento me pautar por isso e os reacionários aloprados e idólatras de político que eu vi que eu interagi na esteira ali do bolsonarismo que acabou revelando cada verme que estava escondido nas sombras da sociedade que começou a ter voz e protagonismo junto com os idólatras passapanistas que eu tive que interagir na Jovem Pan em nome do seu quinhão em nome do seu que estavam intoxicados com o hiperengajamento dessa bolha hiperengajada que não deixa de ser bolha sim que começaram a sacrificar os seus princípios no altar das conveniências políticas e essas pessoas assim como os professores militantes do Occupy Wall Street que eu tinha que lidar em Nova York o esquerdinha afetado que eu tinha que lidar em sala de aula num debate mais acalorado com o passar do tempo eu fui percebendo que são duas faces da mesma moeda e isso foi me tornando um cara mais pragmático e realista que eu tento ser hoje em dia e de novo eu não mudei de princípios na verdade eu mudei de expectativas para não mudar de princípios em relação a esse governo ao contrário de outras pessoas que mudaram de princípios para salvar as suas expectativas em relação a esse governo e aí olhando adiante no livro eu te cito nesse capítulo do Ideais de Gente 110 não que você seja porra eu provoco a discussão sobre o teu caso eu te boto na boca eu te defendo eu defendo a tua intenção naquele dia eu defendo o que você estava a defesa apaixonada da liberdade de expressão não deveria ser condenada como um um criminal não você fez de forma atabalhoada você fez de forma excessiva acho até porque foi um tema ali que realmente define a supressão de todas as ideias de um povo não foi tua intenção quem é filho da puta de te cobrar e tentar te botar a pecha de nazista como se eu fosse é absolutamente grotesco sim e isso me indignou e agora se você olhar o próprio você conhece um sujeito chamado acho que é Ari Nair ele é fundador do Human Rights Watch que é uma organização que basicamente defende os direitos humanos mundo afora e tem toda uma produção científica uma literatura e também um ativismo uma pressão junto a os lobbies governos e órgãos internacionais para defender os direitos humanos como um todo ele é da cidade de Skokie em Illinois onde teve e olha assim é um cara judeu né ele é judeu então ninguém menos próximo de ter simpatias nazistas e ele é o fundador do Human Rights Watch e ele disse que a gente tem que tolerar o ódio ele falou a mesma coisa que eu basicamente e ele basicamente disse que uma manifestação de um grupo neonazista lá era legítimo o próprio Christopher Hitchens que é um progressista de esquerda nos Estados Unidos ele também defendeu que deveria haver também as pessoas poderiam expressar o ódio e já eu pessoalmente adoto uma postura mais de prudência até porque essa porra não é uma ciência exata não é uma ciência exata então tudo tem nuance tudo tem uma questão um contexto social eu acho que é uma ciência exata no sentido que não é uma ciência exata se eu for para pensar foi posta a prova essa ideia deles terem liberdade há muitos há muito tempo eles têm há muito tempo essa liberdade você está vendo alguma força nazista crescendo nos Estados Unidos não então meio que o tempo pôs a prova essa ideia na minha opinião entendeu tornando ela tipo porque se essa ideia fosse realmente perigosa no sentido que você deixar os caras fazer a manifestação deles e ter o partido fosse causar eles chegarem no poder eles teriam chegado no poder mas não pelo contrário toda vez que eles aparecem é um momento para a sociedade olhar aquela show de horrores e falar nossa essa merda ainda existe são essas pessoas que pensam assim e olha os argumentos delas como são ruins e olha aqui o meu contra argumento para você entender porque esse cara é um imbecil eu acho que esse processo é muito positivo eu entendo o seu arrasoado entendo também quem ao ouvir o que você está dizendo possa vir a dizer que ah não mas no caso deles é que eles advogam isso já está posto sobre os testes do tempo acho que isso já está claro a partir das ações concretas desse movimento todo que deixou um rastro de destruição e a supressão mais absoluta de um povo logo eles não devem ser levados nem ser considerados o que eles estão dizendo bom mas nessa mesma lógica as pessoas que são provocando o debate mas nessa mesma lógica as pessoas que são contra o aborto por exemplo quem é contra pode falar você com a sua liberdade de expressão falando sobre aborto a favor do aborto pelo menos você está causando a morte de milhares de pessoas que eles acham que ofertam uma pessoa e você deveria ser proibido e você deveria ser proibido de falar é a mesma lógica entendeu o problema de quando você proíbe interdita o debate exato quando você proíbe a liberdade de expressão você dá poder a pessoas calarem muitas coisas na base se você usar o argumento tipo essa ideia pode ser fatal pode matar gente muitas ideias podem cair nesse negócio a ideia de você querer que tenha mais energia nuclear usinas nucleares não mas sua ideia pode causar um desastre igual em Chernobyl e matar milhares de pessoas então você não pode advocar sobre energia nuclear porque isso causa mortes já foi provado na história causou mortes muitas foi um desastre de magnitude enorme esse é o problema de você proibir aí fazendo um contraponto eles vão falar mas nesse caso eles estão advogando pela absoluta supressão e eliminação de cunho racial de um extermínio de um povo logo não dá pra comprar não necessariamente nos Estados Unidos os caras não podem nesse caso não necessariamente você diz a ideologia nazista na sua acepção esse é o princípio fundador com certeza mas por exemplo os nazistas que hoje existem nos Estados Unidos eles não ficam falando não eu quero que matar os judeus eles falam outra coisa eu gostaria que os judeus voluntariamente se retirassem do país todos eles entendeu mas é igualmente e eles são proibidos inclusive de pedir a morte dos judeus que eu acho ótimo ameaçar as outras pessoas é diferente de te propagar ideias entendeu quando você tá falando assim eu quero matar essa pessoa sim eu acho que porra falar isso é pedir violência ameaça iminente é uma coisa diferente de opinião agora se falar você falar e eu sei que quem fala isso é um imbecil do caralho mas você falar eu não gosto de tal povo e eu acho que eles deveriam se mudar de outro lugar porque eu não gosto deles eu não acho que eles precisavam morar aqui eu acho que eles tinham que ir lá pra Israel vai lá é uma ideia idiota ideia imbecil mas ao mesmo tempo não tá pedindo pra morte dos caras eu sei que no fundo no fundo eles querem isso sim mas você entende como o jogo é diferente nesse caso eu entendo é um terreno pantanoso aí realmente a gente tá não é isso tem que ter clareza moral de que acho que nesse caso realmente extrapola os limites mas eu adotei uma postura de prudência porque realmente eu cito os dois exemplos do Harry Nair e do Christopher Hitchens e o teu também e aí eu proponho ao leitor a própria reflexão entendeu tem esse lado tem esse lado vocês decidem é uma opção de prudência quando o Estado é o que eu é como eu decidi abordar não é legítimo eu sou opinião da maioria das pessoas sim sim mas é isso que eu mas concluindo aí porque enfim ainda só partindo pro final realmente eu falo da política como entretenimento que aí foi um capítulo que eu enfim eu botei o coração porque um pouco define muito da minha vida da minha atuação né com política e entretenimento são entrelaçados essa gamificação da política como eu tinha dito aí eu destrincho toda a história do Ronald Reagan que surgiu em 1966 governador da Califórnia acendeu a presidência dos Estados Unidos qual foi cara? é o PM de um jeito que desceram desceram toma água aí pra você também obrigado perdão e eis que hein cara garrafa garrafa tá aqui com algum tá com a bundinha tá com a bundinha torta eles gostam aqui mas não vamos lá cara aí eu falo do Reagan falo do Obama falo do Trump falo do Zelensky e do Bolsonaro e eu lembro que teve um momento muito específico na campanha eu conto isso no livro que tinha acabado de chegar uma pilha de flyers de banners novos da campanha do Flávio Bolsonaro pro Senado que meu pai tava na chapa né na época e eu lembro que o Bolsonaro ficou daquele jeito dele olhando e ele olha quando ele quer fazer a piada alguma coisa ele olha começa a pensar sozinho assim aí ele fica olhando de novo assim e aí ele passa quase um minuto até não se segurar mais e aí ele faz a piada não foi nem a piada nesse caso ele realmente ele pegou ficou olhando assim pro Flyer com uma série de propostas do filho dele com uma letra minúscula né tipo assim o cara elencando eu defendo isso eu sou contra isso contra a boa do Brasil caralho extensa uma letra Arial 9 aí ele vira pra mim e fala ô garoto tu acha que alguém lê essa merda aqui ninguém lê essa porra no dia seguinte pra mim ficou muito claro isso eu tava lá também vendo a entrevista dele no Globo News aquele dia que ele botou na BIC Deus, Pátria e Família lembra? sim, sim e como ele conseguiu com três palavras escritas com uma BIC fazer o trabalho que marqueteiros multimilionários não conseguem fazer com piruetas e pirotecnia não, muito inteligente da parte dele porque realmente ninguém lê a porra das palavras miúda um milhão de coisas da preguiça e a preguiça é um grande suador Richard Nixon tudo bem que renunciou saiu pela porta dos fundos da Casa Branca em 74 ele dizia na política pior do que estar errado é ser chato então, meu irmão isso aplica pro Dória pro Moro Simone Tebet terceira vida a Simone Tebet terceira vida por que você não citou o Ciro aí cara o Ciro é terceira via porra mas ele não eu não botei ele nesse balaio dos candidatos enfastiantes palavra do dia enfastiantes é boa palavra do dia aqui no Monarch Talks que fastia tem a ver com o que ele comia coca pra não me deixar errar aqui enfastiente qual que é o significado de enfastiente o que ele falou oh porra valeu Google obrigado fastio definição de fastio eu acho que tem alguma coisa a ver com comer ou festas fastio pode ser traduzido aqui como falta de fome de apetite sentimento de repugnância de aversão veio bem pra caralho veio bem pra caralho sentimento de enfado aborrecimento enfado enfadone chato então é isso cara aí tu vê o Moro com as onomatopeias falando não o Moro é um fraco não é um fraco do caralho eu gosto dele a nível pessoal a trajetória a trajetória a trajetória dele é inquestionável na magistratura mas na política faltou 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 querência faltou o Collor o Collor também longe de ser referência em muitos sentidos mas chegou lá chegou lá vamos analisar só esse ponto por favor pra vocês aí que sejam puritanos da coisa pública você com esse moralismo de guela essa coisa puritana de centro acadêmico me ouça por favor não vamos dar um passo mal que a perna aqui mas ele dizia o meu pai dizia que para você ele tava no comício no Ceará depois de eleito já que pra você exercer o poder você tem que ter aquilo roxo tem que ter corrones tem que ter verve tem que ter porra não é no Brasil com sangue latino-americano sanguíneo é isso aí também pra caralho disposição pro risco e foi um pouquinho que o Emílio falava muito bem lá no Pânico é o do peixe que pague todo esse cara da terceira via a grande maioria queria ir lá se tivesse certeza que ia pegar o peixe se tivesse faltou querência mas o Ciro tá aí pelo andar da carruagem eu não tenho quem votar no momento não sei se você anular você vai trazer o PT de volta cara eles ficam falando isso pra mim tu tá fora também me explica essa situação toda você tá banando o rabo pro Bolsonaro agora monarque eu te ensinei tudo não eles ficam mexendo Bolsonaro nunca foi no teu programa dei 5 milhões de visualizações pra você deve ter pago uns 70 cigarros de maconha na época pra você é verdade é verdade é uma monetização que eu te dei Ciro Gomes promove o fumo do monarque não 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 tô por que que você acha que eu tô fazendo uma porque tu tem influência talvez de vez em quando você perde de vista a influência que você tem mas tipo como que eu usei uma influência a favor do Bolsonaro necessariamente não você fez alguns acenas por mais que possam ter sido talvez de tom jocoso que é o suficiente pra ele te responder porra pra ele surfar a tua onda pra ele eu falei no tweet eu falei que eu não gosto nem necessariamente simpatizo com o cara na política se você tá se explicando você tá perdendo entendi as pessoas não tem mais paciência eu vou votar no Bolsonaro tô brincando pode ser não vou votar não vai votar mesmo mesmo depois dos últimos acentos eu entendo o teu lado porque os caras foram fortes o chumbo grossíssimo no teu lombo aí foi da esquerda principalmente sim não sim 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 mídia tradicional que enfim engloba também principalmente esquerda sim sim aí você naturalmente vê que ele tem os mesmos inimigos que você aí você pode simpatizar com a causa em algum grau eu entendo o teu ângulo não essas coisas são mais complicadas que isso cara o Bolsonaro é um cara que eu já chamei de burro incontável na frente do filho exato não foi isso na frente do filho foi na frente do filho dele foi na frente do Eduardo sim eu não eu não simpatizo com o Bolsonaro eu acho que ele é um cara que eu tenho a mesma pira que você ele ficou decepcionado que eu achei que ele ia pôr uma uma chave de fenda nas engrenagens do sistema e ia ia tudo pôr mas ele foi lá e colocou óleo foi muito óleo não é nitrogenado é a gasolina aditivada então eu tenho essa eu tenho as críticas do Bolsonaro agora a mídia o Bolsonaro não me bate realmente é aquilo quem me bate é exato então eu fiz uma realmente foi um tom jocoso aquilo porque eu sei que a mídia odeia o Bolsonaro tu queria dar um não porque o que eu posso fazer contra a mídia né eu sou um monarque eu tô aqui na minha casa converso com pessoas tal eu não sou a Globo a Veja eu não sou a Folha entendeu eu tenho uma munição diferente ali dos caras posso e isso é exatamente o ponto que eu queria já tá invertendo os papéis aqui não tem papel não tem papel né foda-se tu acha que eu acho que é meio aquela pergunta que já vem com a resposta né mas só queria ouvir mesmo teu lado aí que é algo que eu tenho notado e queria tua opinião porque você tá sentindo na própria pele você acha que a forma com que os grandes veículos tradicionais deram publicidade é a intensidade que isso foi dado ao seu caso do Gabriel Monteiro do Adriles do Adriles também aqui em Cataguiri também sim mamãe falei ao contrário do Adriles pelo menos todos aqui não tem nenhuma patrulha ideológica pra poder se repousar e ter como sabe pra te acobertar sim eu falo mal do meu Bolsonaro tô fudido exato e aí fica porque você não tem essa tribo toda pra te dar a retaguarda aí você acaba que também é alvo predileto desses veículos e mais ainda sobretudo o fato de que você tava no flow que foi disruptivo e posou uma ameaça séria ao prestígio deles de outrora talvez por isso que eles concentraram a artilharia em pessoas fortes da internet como vocês com maior intensidade por vocês serem ameaças eles é claro você já sabe a resposta sim não só o porquê mas e como você você ouviu isso de alguém você já não é uma percepção é porque tipo cara o flow é grande e tal a gente fez uma disrupção legal aí no ramo da comunicação a gente ensinou os caras como que se fazia de certa forma sim e eu acho que isso causa inveja causa uns ciúmes e também tem uma coisa macro que é a mídia antiga ela tinha uma soberania sob a narrativa do povo que era muito ímpar amém estou imitando você falando maravilhoso ímpar não manda bala manda bala e monopólio é um monopólio total e nós éramos aquilo que mostrava como eles perderam o poder então por mais que a culpa não seja nossa que eles perderam aquele poder porque é a culpa da internet como um todo a gente virou representante desse fenômeno de certa forma e isso causa aquilo que eu te falei inveja ciúmes do caralho então eles queriam destruir a gente não conseguiram porque agora o flow ainda está indo muito bem eu estou indo muito bem aqui no meu no meu programa e eles ainda continuam alfadados ao fracasso mas será que estão mesmo? estão 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 a não ser que a lei comece a entrar do lado deles que é inclusive por isso que eles apoiam tanto eles são tanto contra o Bolsonaro que olha eu entendo que o Bolsonaro não é um cara que é bem intencionado e está ali para fazer o melhor mas querendo ou não pelo fato dos inimigos deles serem os caras que estão atacando a liberdade de expressão ele acaba sendo um dos políticos que defende essa porra eu sei que ele defende de uma maneira não verdadeira eu sei que se ele estivesse na situação do outro lado ele faria a mesma coisa mas calhou do universo ser assim calhou de ele é o filho da puta que fala merda e está impedindo que tenha limites e tenta não pôr ele não tenta impor limites na liberdade de imprensa pelo menos eu não vejo ou na liberdade de expressão entendeu? a direita não é quem está me cancelando eu já falei várias coisas que são mas a direita me cancelou o Rodrigo Constantino pediu minha demissão ao vivo ele fez campanha para eu ser demitido porque eu fiz uma pergunta para o chefe dele ele é o cara que trabalha na área de serviço do bolsonarismo e ele pede minha demissão ao vivo e isso acaba instigando a militância dele como ele fez com frequência para pedir minha cabeça os mesmos que se arvoram como os maiores defensores de liberdade de expressão não, não entendo que fora Marinho demite Marinho Marinho na rua mata o Marinho tchau Marinho fora Marinho fora Marinho fora Marinho fora Marinho não, demite o Marinho você merece ser demitido falou isso ao vivo sim sim eu sou com milhões de seguidores não, é claro eu abro o capítulo que eu te cito o Ideais de Gente Sem Ideia citando exatamente esse episódio para mostrar que o bolsonarismo no fundo é o movimento mais farisaico que eu conheço o que que isso significa os fariseus os fariseus da bíblia hipócrita basicamente sim então é eu concordo com você é patriota que bate continência para o imperialismo imperialismo por algum motivo não só tem o alvo da direita por algum motivo não, mas é claro porque eles acham isso porque você em tese tem os mesmos inimigos então tem essa você está sendo alvo dos mesmos das mesmas pessoas que eles são alvos logo naturalmente cria-se um elo uma simpatia faz sentido mas é faz sentido não estou julgando nada mas estou constatando até porque eu não falei vou voltar no Bolsonaro eu sei mas é natural que your enemy is my enemy vice-versa é um pouco desse sentimento e eis que eu também consigo dizer aqui porra por que que o bolsonarismo é farisaico é médico receitando placebo sem comprovação científica é é militar viajando com um avião com cocaína é porra é crente que gosta de suruba todo crente que gosta de uma suruba é porra mas é tipo é liberal que gosta de isenção fiscal e subsídios porra caralho é uma hipócrita eles são e o pior e o bolsonaro eu nunca defendi a liberdade de expressão não foi isso não não eu defendo a liberdade de expressão melhor dizendo eu sou bloqueado pelo Felipe Neto eu acho ele das pessoas dos maiores cretinos que existem na internet eu respeito ele valorizo o que ele fez pelo Botafogo que é o nosso time e a minha outra cachaça minha eu mato e morro pelo Botafogo ele também ele investiu muito dinheiro no Botafogo inimigo não é inimigo é mas ele tem mas ele tem isso mas ele lá com aquele grupo dele que cala a boca já morreu se não me engano foi o Carlos Bolsonaro lá mexeu os pauzinhos acho que com o André Mendonça na época e tentou botar no lombo desse grupo acho que mais de 150 integrantes na época porque os caras estavam criticando o Bolsonaro o Bolsonaro que teve aquele sociólogo no Tocantins se não me engano botou um outdoor chamado de Pequi Ruído não sei se você lembra pediu pessoalmente para o André Mendonça na época ministro da Justiça e Segurança Pública botar a Polícia Federal no inquérito no lombo desse cara atrás desse cara e perseguir esse cara sim, com certeza como eu falei eu não acho que o Bolsonaro realmente é a favor da liberdade de justiça sabe qual é a merda dele? sabe qual é o problema dele? ele é o cara do Deus, Pátria, Família ele é um cara que dominou a linguagem simples visual imagética de fácil absorção isso ele ainda é o campeão das redes não à toa ele mesmo se perder pro Lula como era o caso do Biden o Biden era muito menor que o Trump nas redes muito melhor? menor menor e menos engajado até afunilou um pouquinho em termos de engajamento de perda da eleição mas é aquilo número de apoiadores em comício ou em motossiata não necessariamente é um voto o voto do Bolsominio mais rápido é igual ao da dona Maria Pacata que quer que tá preocupada com a a economia o custo do óleo vegetal que ela não tá podendo cozinhar as paradas dela e o botijão de gás e o Lula promete pra canha e aciona uma memória afetiva que também não vai se verificar na realidade em nenhum cenário tá claro que não o Brasil vai pra ó tamo fodido não é não eu tô querendo sair fora tá mesmo tô pra caralho inclusive você conseguiu você conseguiu os contatos de alguém que consegue uma cidadania americana aí você me passa porque eu tô indo pra lá entendeu se bem que lá também não tá ficando muito bom mas até lá piorar é não vai demorar tipo aqui piora antes eu acho pra tirar visto hoje em dia tá mais fácil limpar a bunda com papel picado aí tá ok e eu não quero nem visto eu quero o green card casar com uma gringa os meus melhores amigos agora vai casar com uma gringa não não tô tendo namorado tô brincando mas seria uma boa jogada esse meu amigo também tá prestes a casar com uma gringa e ele conseguiu o green card agora mas foi depois de muito meu irmão burocracia bizarra eles não querem mais imigrantes rapes mas tu acha que tá tendo estão encolhendo lá agora eu não sei eu não manjo tanto assim pra ser sincero eu não sei da questão migratória formal imigração legal mas a imigração ilegal tá atingindo níveis históricos assim como a inflação maior em 41 anos não cara acho que falta o Biden se provou ser o pior dos mundos né eu acho que um cavalo de troia da extrema esquerda que tá realizando as fantasias mais exóticas da militância do partido dele basicamente matando assim ceifando toda a matriz energética americana pra atingir retrofit em prédios tá governando pra Paris a matriz de todos os de todos os carros americanos que tem que ser elétricos em 20 anos não sei quantos anos sonho metas louváveis mas tipo o cidadão de classe média que tá passando aperto no no estacionamento no estacionamento não no pós-gasolina ou no supermercado não tá cagando pra isso ah verdade verdade você você acha então o Biden é um cara fraco né acho não é o seguinte eu tenho eu tenho uma análise eu adoro política americana a presidência americana é o clube mais exclusivo do mundo tem apenas 46 membros desde muito tempo atrás sempre 1700 e blau e eis que porra talvez o Biden seja pelo menos na história moderna o primeiro presidente que eu não vejo nenhuma mas nenhuma qualidade que eu consigo admirar o cara não consegue nem andar de bicicleta porra não mas nem isso tu vê que ele é um cara além de não cara não ele é um cara que tipo ele ainda tem a cobertura da mídia que tá ficando mais impaciente justiça seja feita porque também não dá pra defender o indefensável até certo grau então a senilidade dele tá ficando impossível vou falar uma opinião dá até pena da White House Press Secretary que é tipo a porta-voz da Casa Branca meu irmão outro dia eu vi três dias atrás ela tendo que ler tudo pronto muito tensa e enrijecida e parecia até aquele cara do Bolsonaro né que não impossível é o Rego Barros é nossa presidente Bolsonaro nossa forçadaço ó um opinião polêmica mas acho que ele ele tá eu acho que ao contrário do Partido Republicano que o maior vestígio disso o maior indício disso foi o fato que o Trump lambeu a estrutura tradicional e enfim preponderou lá venceu né os democratas tem um sistema diferente de nomeação dos seus candidatos que tem o que eles chamam de superdelegados que são os caciques do partido com as cabeças brancas que tem meio que votos de Minerva só pra facilitar a compreensão aqui eles tem um poder de decisão bem maior do que na estrutura do Partido Republicano é o mecanismo do sistema ali né ué por que que o Biden foi o cara que perdeu Iowa que é o primeiro estado da primária democrata ficou em terceiro quarto lugar que é um caramba ele perdeu perdido mesmo não perdeu foi o Buttigieg o primeiro candidato gay da história o Sanders e o Biden se não me engano em New Hampshire que é o segundo estado da primária eles já estão debatendo e fazendo campanha há uns seis meses né chega o início do calendário das primárias no início do ano eleitoral em janeiro fevereiro de 2020 o Biden perde New Hampshire que é o primeiro estado pequeno ali do nordeste fica em quinto lugar as pessoas estavam absolutamente já decretando a morte dele tipo um dos maiores vexames da história ele não fez nada específico pra tipo não teve um grande mérito uma grande sacada um grande movimento que fez ele virar o jogo bizarramente o que aconteceu papai Barack passou a mão no telefone fez umas ligações moveu uns pauzinhos e pavimentou o caminho dele pra que os outros candidatos que estavam ameaçando Bernie Sanders Elizabeth Warren até o Bloomberg bilionário entrou em algum momento governador de Nova York não prefeito de Nova York tipo segunda onda aí fera vamos de good uncle Joe aqui o Obama saiu uma notícia que ele falou Joe has a very uncanny ability to fuck things up o Joe na hora H ele sempre caga no pau é claro o cara não consegue pilotar uma bicicleta mas ele conseguiu avisar por uma conjuntura absurda porque o sistema é foda parceiro ele fez a campanha do sótão dele ele fez três comícios aquele neguinho dentro do carro aquele showmiss dentro do Hilux vendo num comício porra aquela cara enfim ganhou Trump falou it was rigged totally rigged the election stolen totally stolen mas o Trump também ele foi você acha que o Trump ganha agora? se fosse hoje sim assim como se fosse hoje no Brasil o Lula ganhava se fosse hoje nos Estados Unidos o Trump ganhava mas a política é como as nuvens olha de um jeito olha de outro já tá de outro deixa eu lançar uma opinião popular pra você o Putin só invadiu a Ucrânia porque o Biden era presidente ué não dá pra dizer que é só um fator mas se você olhar objetivamente é fraqueza é o maior convite para a intimidação dos seus agressores isso é uma uma máxima da geopolítica mundial desde o século 20 Neville Chamberlain com o que ele fez fazendo todo aquele apaziguamento do veja bem com o Hitler é o maior exemplo mais clássico disso de você alimentar o crocodilo esperando o seu último a ser devorado sim era lá daqui é aquilo né também mais uma frase feita Fidel falava muito mas você vai se abaixando fazendo concessões daqui a pouco sua bunda tá amostra e aí vão lá e metem por trás e você no tocante no caso do Putin realmente se você olhar ele não invadiu durante os anos Trump dizem que é porque o Trump era um fantoche dele mas se você olhar objetivamente é sempre aquela colisão entre retórica e prática retórica e prática o Trump protagonizou um dos momentos mais humilhantes dos últimos tempos num encontro dos dois um encontro bilateral acho que foi em Helsinki na Finlândia onde perguntaram claramente pra ele o senhor perguntou pro presidente Putin se houve interferência nas eleições você demandou que não houvesse interferência nas eleições que eu até acho que os democratas armaram um banzé dando a entender que foi uma interferência colossal decisiva mas não cara foi uma meia dúzia de robôs que fizeram participação distribuição impulsionamento em alguns locais específicos mas impossível você dizer que isso foi decisivo pra vitória do Trump impossível é tipo querer negar todo o histórico do contexto americano que ele tava passando meu Deus do céu exato porque eu falei muito quando eu tava falando de Nova York aqui aí no caso do do Trump nesse momento ele realmente sempre começou a elogiar o Putin he's a very tough guy strong guy I think he likes me I like him aquela coisa mas eu acho que tem que ter clareza moral também e o Trump realmente eu sentia que tinha uma admiração pelo conceito do strong man com certeza ele é um homem forte o homem forte tenta aparecer ser tenta aparecer tem uma matéria que eu li na época em 2016 que talvez o maior indício que demonstre essa predileção do Trump por homens fortes mundo afora é exatamente os ambientes onde ele mora impérios nababescos banhados de ouro meio cafonas e excessivos isso é um traço que dá pra demarcar desde o palácio do Saddam em Bagdá do Gaddafi na Líbia é um bom ponto é todo banhado sabe essa opulência é aquele você viu como ser um ditador no Netflix com certeza a maioria viu aí do caralho e o Trump tem alguns vestígios ali que o Trump tem não estou falando que ele é um ditador porque ele realmente promoveu a liberdade econômica se ele estivesse no cenário certo não é muito certo exatamente mas voltando no caso dele ele equipou os ucranianos não com cobertores e travesseiros como o Obama fez e sim com equipamentos e armamentos pesados o Trump o Trump também ao contrário do Obama que tinha desmobilizado dois sistemas de defesas de míssil acho que na Polônia e na República Tcheca o Trump ressuscitou acho que pelo menos um deles que é importante estrategicamente ali mas então na prática ele foi muito mais firme do que propriamente o Biden que no momento que ele demonstrou a fraqueza eu ia usar uma palavra muito forçada também qual que era? a tibieza realmente eu não passo o meu moleque que é isso T-I-B-I-S-E-A aí entra o esquizofrênico moleque a tibieza tibio vamos lá tibia é um moço não é fraco fraco não mas a tibia estado de fraqueza de frouxidão de debilidade falta de ardor de entusiasmo frieza valeu coca obrigado perfeito não é o Biden pessoa total o tibio Biden e o tibio arrumou o apelido para ele é bom é bom é bom é aquilo né quando teve aquele caos aquela catástrofe na saída do Afeganistão falta de planejamento absurdo a projeção e muito também a questão imagética agora dá para fazer umas paradas acho que se eu fizer ninguém vai fazer porra nenhuma aqui e o pior o Obama lá em 2012 o oponente dele era o Mitt Romney candidato republicano sim o Romney foi debochado tipo desdenhado bizarramente pelo Obama quando ele tinha dado uma declaração numa entrevista falando I believe Russia is our number one geopolitical fall que é eu acredito que a Rússia em 2012 no auge de crise na Síria crise também do Irã especialmente o Irã nuclear era o consenso que a China também recrudescendo ali a Rússia meio que as pessoas desdenhavam a Rússia só um parceiro possível parceiro estratégico aí nesse tabuleiro da Síria já era a Rússia é um posto de gasolina com um país pra chamar de seu basicamente sim e com bombas nucleares infinitas o que já dá bem lembrando não, claro mas uma economia porra a rubla russa vale porra nenhum ainda mais agora mas enfim naquele momento valorizou deu é porque não dá pra tirar dinheiro da Rússia mas pronto é oferta e demanda sim lei lei básica da economia é difícil de comprar claro agora nesse contexto todo o Obama foi pego num hot mic que é quando as pessoas ouvem o volume de uma interação privada que esqueceu de desligar o microfone com o Medvedev que era o Haddad está para Lula como Medvedev está para Putin pode crer então o Medvedev o Obama falando na chincha ali pra ele que eu vou ter mais flexibilidade após a eleição como é que o cara transmite uma porra a Hillary Clinton também na questão que eu te falei da política como entretenimento as imagens que ficam para sempre o Brizola falava na política o que vale é a foto muito mais do que a foto tem uma coisa perene muito mais do que o contexto tem mas total a manchete a foto que é o que aparece as pessoas não conseguem ver o contexto muitas vezes a pessoa não tem capacidade de abstração desde que o mundo é mundo sim é muito mais fácil você denunciar o Dória Dória foi para Miami no meio da pandemia do lockdown e foi encontrado de sunguinha no rooftop do Fermão em Copacabana é muito mais e o Bruno Covas foi para o Maracanã no meio do lockdown com o filho do que você botar o Bolsonaro limitou a delação premiada restringiu a prisão preventiva sancionou o juiz de garantias é difícil de entender não é claro capacidade de abstração sim por isso que talvez a tese de bolsopetismo acabou que foi uma coisa nichada e não foi amplamente absorvida pela sociedade há tempo de viabilizar uma terceira via para mostrar o que se você olhar friamente a semelhança dos dois é cada vez maior da militância dos dois das práticas dos dois os fins dos dois são dois lados diferentes da mesma moeda para o Bolsonaro e para o Lula tem democracias e democracias ditaduras e ditaduras tem autoritários e autoritários o Lula é um monoglota ali na tribo dele ele só fala a incapacidade dele de se reinventar absurda é verdade então beijinho beijinho para Armadine Jard e Ortega o próprio Putin para beber uma cerveja quatro cervejas aquela coisa para resolver essa guerra uma falta de clareza moral ante ao conflito Ucrânia e Rússia e o Bolsonaro também com a minha dupla sertaneja preferida Vitor e Vladimir Orban e Putin e o sertanejo gosta de Bolsonaro então ele também tem porra tu viu o Bolsonaro desgraçado vai faltando uma semana para a guerra eclodir para tu ver como é gorento ele é e ele sabia né porque ele tem informação não sei também não dá para cravar mas porra no mínimo ele é um cara que atrai ele atrai ele é um mau presságio ele chega lá uma semana depois tem a maior guerra da nossa geração e o pior tem uma história engraçada para cacete aqui eu não vou perder o Filho de Mera lá que eu estou falando do Obama ainda né e como é que o Biden enfim o Putin farejou sangue mas na essência é isso você faz concessões você é engolido você é um convite para agressão por isso que o conceito do Reagan de 1980 para tentar contornar a União Soviética que acabou lidando fatalmente por N fatores mas o quão resoluto ele foi o quão corajoso e a clareza moral dele contra a União Soviética e o totalitarismo soviético foi a paz através da força peace through strength o que mais mostra desculpa não é isso mas o que mais mostra isso é a bomba atômica é claro também tem a bomba atômica para mim é o maior agente de paz no mundo que já existiu desde qualquer época e é engraçado porque a oposição teve um momento acho que foi na acho que foi na campanha de reeleição do Reagan em 1984 contra o Walter Mondell o democrata ele estava prestes a fazer um pronunciamento já como presidente e também assim como o Obama e o Medvedev o Haddad russo ele teve um momento que ele não sabia que o microfone dele estava ligado ele estava lá brincando ele sempre pegava o papel dele aqui sempre com bonitaço o Reagan corado é o presidente feito para as telas ele era ator inclusive procurem The Reagan Show documentário da CNN maravilhoso mostra esse lado como ele prezava isso acho que até aparece esse trecho lá nesse documentário ele faz uma brincadeira dizendo não sabia que estava ligado o microfone ele fala ele brincou que ele estava prestes a bombardear de forma nuclear a União Soviética em 5 minutos que é bem chegou esse telegrama lá e tipo armou meu irmão um banzé bizarro uma confusão absurda e mostrou e reforçou o estereótipo que tinha o dele que ele era um jeca um cowboy bélico irresponsável com aquela saber rattling que eles falam na geopolítica americana pegando aquela espada de sabre do Jedi e foda-se mas no caso dele exatamente na prática ao contrário da retórica que era mais dura na prática é impressionante como ele conseguiu e levando devagarinho o Gorbachev na União Soviética sempre norteado por um princípio de não agressão desmobilização dos arsenais nucleares você elimina aqui eu elimino aqui e foi indo ao encontro do que você disse talvez a maior peça de negociação que acabou fatalmente num contexto de guerra gerando a paz talvez pelo medo é o que eles falam de mutually assured destruction a possibilidade do outro destruir imediatamente um ao outro e o mundo e o mundo foi o maior veículo para a produção da paz enquanto a gente conhece a paz até hoje mas aí tu vê um Putin da vida que está indo para as cucuias agora não vai não vai não eu também acho que não acho impossível tem precedente tem precedente não não algo em escala intercontinental mas os Estados Unidos mas ele usou quando sabia que ele era o único que tinha diferente nos Estados Unidos quando ele usou no Japão ele sabia que eles eram os únicos que tinham esse poder e aí dá para você usar porque não vai ser uma porque você controla o quanto as forças nucleares vão ser empregadas quando você não tem esse controle você tem a possibilidade do fim do mundo e aí o jogo é outro eu tive um momento hoje antes de vir para cá eu estava eu visitei um grande amigo do meu pai que virou meu amigo também há um tempo chamado Hélio Gaspar ele é um dos maiores maiores jornalistas vivos do Brasil o cara é uma entidade aí eu fui lá entregar meu livro para ele para ele dar uma opinião para mim entreguei lá cópia antecipada aí morrezei o cara tem um arquivo absurdo ele tem lá o primeiro modelo do laptop do Mac já existente um trombolho assim um tijolo preto que tu abre uma tela completamente amassada também tem o primeiro PC o monitor o segundo monitor existente da Mac um pedaço do Muro de Berlim ele tem um arquivo absurdo ele é o cara que escreveu a maior antologia sobre a ditadura militar no Brasil o que é uma antologia? antologia é uma coletânea uma coletânea cinco livros cinco livros com muita referência específica do período aí lá para as tantas ele falou vou te dar uma lembrança como ele geralmente dá ele me deu ele tem algumas lembranças lindas ali que ele dá para poucos e bons me deu já uma bala da guerra de Gettysburg na época dos Estados Unidos guerra civil isso aí? guerra civil e aí além disso teve um momento que eu estou tentando lembrar o nome que eu acabei de receber ele me deu uma foto aí eu olhei que porra de foto é essa? eu fiquei olhando para aquela foto e aí virei no verso era uma foto uma foto de um imã que tu pode botar na geladeira uma foto de uma esquina em Londres com uma casa assim um cruzamento num trânsito num sinal cotidiana cotidianasso com aquela cabine de telefone vermelho no fundo uma pizza hut uma loja da AT&T também moderna foto e aí você vira e aí você vê que ele fala assim para quando você estiver sem nenhuma ideia e quiser desabrochar alguma ideia lembre-se que foi exatamente num sinal desse banal completamente trivial mundano numa foto como essa que foi quando o físico húngaro que está me faltando o nome aqui agora o cara que vem com a bola atômica exato ele teve a ideia da bomba atômica nesse cruzamento nos anos 20 se não me engano 1920 sim foi antes do Oppenheimer antes antes do Oppenheimer foi o primeiro cara que teve a ideia foi num cruzamento ele falou quando você se sentia sem ideia lembre-se que foi foi aqui que esse cara teve a epifania que mudou o mundo pra sempre é o Leo Zillard eu acho que é isso aí mesmo caralho tá bem Leo Zillard é S-Z-I-L-A-R-D eu acho que é isso aí mesmo cara eu acho que é isso aí mesmo ele é o físico húngaro que foi o principal estimulador da criação do Projeto Manhattan Projeto Manhattan exatamente loucura né mas aí porra é tipo da lembrancinha que te pega tem uma história tem uma história legal pro trem não ele tem lá uns enfim chama ele no teu programa pô ele não dá entrevista pra ninguém ele só escreve na Folha São Paulo uma vez por semana tá no pior lugar meu vai lá no Show do Marinho pô muito melhor puta nem fala ele não Helio você vê isso aí fiz o convite pra ele hoje pra ele escrever meu prefácio prefácio tomei a torta na cara pra dar pra entender pô o cara é uma eminência o cara é uma entidade ele falou e ele tá velho certo tá e se eu tiver velho meu eu não vou querer fazer porra nenhum exatamente ele falou pra mim cara eu já neguei tantos ao longo da minha vida se eu abrir pra você nessa altura da vida esse precedente eu me fodo com os outros que vão ver então eu entendi pô tudo bem tive uma tarde maravilhosa e tamo aqui seguindo aqui a tarde não te nega um almoço sei lá não maravilhoso puta cafezinho água e conversa alto nível e porra finalmente eu conheci os arquivos implacáveis dele tem cada coisa lá meu irmão bizarra ele falou de um de um momento onde ele tava nos anos 70 no mercado de Nova Delhi você acredita que é possível alguém ler a sua mente você acredita que isso é possível tô te fazendo essa pergunta alguém não mas uma inteligência artificial sim ler a sua mente sim é mas por que elabora seu assunto porque uma inteligência artificial ela foi ela criou sinapses internas baseadas na na interação humana que ela assiste portanto ela consegue talvez discernir uma lógica que se ela tiver um eletrodo na tua cabeça ela pode eventualmente ler a sua mente eu não duvido e isso e essa tua tese aí vai ao encontro daquela ideia de que os nossos celulares estão nos ouvindo e personalizando um algoritmo a partir do que a gente fala com certeza isso com certeza com certeza eu tenho a menor dúvida como é que isso funciona tem alguém ouvindo lá ou é um algoritmo é um algoritmo o celular tá sempre sempre ligado o seu microfone sempre quando você fala alguma coisa ele tá captando por que você acha que você vê os anéis tipo você fala que tá engordando e a gente manda um anúncio de emagrecer porque ele tá sempre te ouvindo e esse sempre te ouvindo é ter colocado através de uma inteligência artificial isso aí já não é tanto a gente não é mais tão novidade pelo contrário zero a Dilma sabe bem a Dilma o Obama aqui o Diego pra você no que se refere aqui a questão o Obama eu conversei anteontem com o Glenn Grunhaldo maravilhoso ele teve lá no meu canal ano passado quero voltar a falar com ele inclusive recomendo que vá lá no talk show do Marinho tô precisando falar com ele a gente boa a gente passa o contato e ele ganhou um pulo de surpresa porque mostrou que a CIA e o governo americano estavam espionando todos os americanos inclusive na Dilma então toda informação é dinheiro informação é poder nós somos uma fonte de informação incrível inclusive hoje em dia as empresas bilionárias elas ganham dinheiro com a sua informação toda vez que você entra num site e aperta sim você tá dando 10 reais pro cara porque ele vai pegar e juntar um agregado de 200 300 mil 400 mil ou sei lá 1 milhão 20 milhões de pessoas e ele vai pegar essa informação ele vai vender pra quem quer te acessar ou pra quem quer a sua informação claro e isso vale dinheiro e se vale dinheiro as pessoas vão querer então sim a gente hoje em dia onde é que isso acaba? com a inteligência oficial super suprema dominando o mundo né minha opinião sim é onde acaba e eu acho que vai ser até melhor do que a gente vive hoje qual é o dado sobre a extensão do potencial da inteligência artificial que mais te deixou incrédulo até hoje? qual foi o desdobramento? a técnica enfim o fato mais recente que te sabe sinaliza que caralho se eles já estão sendo capazes de fazer isso imagina daqui a pouco Boston Dynamic elabore seu assunto a Boston Dynamics é uma empresa de robótica que elas fazem hominídeos põe aí Boston Dynamics coloca um vídeo aí eles fazem robôs que dançam que dão pirueta e são robôs e claro que inteligência artificial foi o que provavelmente ajudou eles a desenvolver o algoritmo de locomoção deles você viu um tweet de dois dias atrás eu acho do Elon Musk hum você viu um meme de um cara de um ser humano já com a veia pulsando aqui tipo olha lá e pior que esse nem é o mais impressionante dos vídeos mas isso é impressionante e é real total real total isso aí não é animação gráfica não é CGI isso é algo que aconteceu em algum lugar porque os robôs hoje conseguem fazer essa porra eles conseguem se locomover de uma forma mais precisa e mais eficiente que nós seres humanos eu não consigo fazer nada disso que tá acontecendo ali se você colocar pra eu fazer essas paradas aí eu provavelmente vou dar de cara nesses negócios de madeira aí quantos anos quantos anos você tem moleque eu tenho 31 com 27 irmão a gente ainda vai ver muita porra nessa vida vai cara ou não a gente vai ver o fim do mundo aí eu já também eu não sou adepto dessas teses apocalípticas não ah eu tô ficando viu tu acha eu acho a bíblia fala daqui a pouco ele pisou o final por algum motivo eu acho agora eu agora arrepiei aqui porque realmente tem isso componente a bíblia é foda né meu tá difícil negar se tem a bíblia né cara é um cravaram em 2012 erraram pelo menos os maias erraram vai demorar um pouquinho aí mas eu acho que a gente vê talvez viu aquele filme do DiCaprio do Netflix qual deles aquele que tem um meteoro que vai aproximando da terra não vai ser um meteoro não mas é o que uma implosão vai ser provavelmente uma uma catástrofe nuclear ou as máquinas dominando a humanidade o que eu acho que não vai ser necessariamente um apocalipse isso vai demorar demais demais você acabou de ver essa imagem certo mas até que ponto isso vai se tornar acessível e presente no cotidiano custa 200 mil dólares um negócio desse cara e o que vai acontecer vai ter um exército privado de algum bilionário excêntrico que vai alistar um exército de robôs é possível para os seus propósitos nefastos e perversos é possível mas também é possível já estamos escrevendo algum roteiro mas e a singularidade e se uma inteligência artificial adquirir consciência qual que é a limitação dela porque ela é ela está em tudo não aí aí o buraco é mais embaixo você viu que o teve um cara lá do Google que foi demitido inclusive porque ele falou que a inteligência artificial deles estavam estava criando consciência mesmo o cara foi demitido e ele era um dos caras que te ajudou a programar essa porra não é um imbecil o meu desenho animado preferido era o Animated Series do Batman dos anos 90 eu não tenho palavras para descrever isso não não foi Batman Batman Beyond lembra do Batman Beyond que era um Batman mais desenho animado dos anos 90 então mas o Batman do futuro era animado Batman do futuro que era o filho do Batman era um outro Batman era o Batman eu acho que não foi o Batman foi antes foi início da década de 90 não então antes o pioneiro pioneiro foi esse é o Batman Beyond que foi logo depois final dos anos 90 início dos anos 2000 ali época de Fox Kids Nickelodeon pode crer pode crer é desse que ele está falando o que eu estava falando era outro Batman Animated Animated Series Batman Animated Series esse enfim aí bota ali Batman Animated Series Heart coração Heart of Steel o segundo esse episódio é sacanagem e tem duas partes geralmente os episódios que tem duas partes são os melhores mais épicos são mais elaborados e eu estava vendo outro dia porque é quase que minha zona de conforto quando eu quero ver algo que me deixa em paz e me remete a um momento de conforto é o Batman Animated Series eu vi até hoje porque está rolando todos no HBO Max que eu baixei outro dia fazendo um jabá de graça mas bizarro paga aí HBO por favor estou precisando de patrocínio aqui tem o do Rumble né? tá bom tá bom pra caralho bem lembrado eu vou voltar vou voltar vou voltar vou voltar acabou derivando pra cacete mas vou trazer ficou esse ponto sem nó vou trazer só pra dizer que eu estava vendo que esse episódio é revelador que mesmo nos anos 90 já estimulava os os roteiros mais ousados de Hollywood já começavam a ver que fatalmente teria robôs sabe absorvendo algum grau de consciência e se virando contra nós que é o natural né? e deve ter até com certeza tem algo mais antigo desse cinema futurístico claro você é um robô ultra inteligente você vai aceitar sendo dominado por uma raça de babuínos? mas esse episódio é que eu recomendo porque tem exatamente exatamente esse o roteiro basicamente na essência e é meio que um roteiro tipo essa série do Batman é tão épica e tão boa porque ela conseguiu finalmente dar um ar de seriedade ao Batman de sunguinha gordinho do Adam West entendi começou a usar a tática que eles chamam de arte no ar de fazer o desenho a partir de uma tela preta e com um desenho mais tipo futurístico avant-garde com desenho tipo prédios mais pontudos e um clima mais gótico e escuro e isso cria uma atmosfera sombria que também mostra um Batman mais sóbrio mais humano basicamente o Batman que a gente viu agora na última versão não sei se você viu do Batman do Robert Pattinson ah tá outro não esse último agora não o Jack Snyder não esse foi não sim exatamente ah tá eu não vi esse filme foi a Alana que viu ela não viu não vi vale a pena é bom filme não eu vi na real eu vi desculpa a memória de maconheiro você tem que tu voltou a fumar não mas fez estrago porque eu fumei sequelas sequelas não eu vi é bem dark mas eu achei chato esse filme na real eu te entendo eu comprei barulho porque eu sou muito fã e aí talvez eu seja presa fácil por isso mas cara eu não tenho palavras pra descrever e até hoje pra você ver porque a porra de um desenho animado dos anos 90 estaria com um protagonismo na HBO Max de 2022 faz sentido cara é realmente a seriedade que eles tratam em alguns temas a forma com que eles trouxeram vários vilões eu não tenho palavras pra construção narrativa de alguns episódios e esse episódio Heart of Steel com duas partes exatamente nessa linha eu vi outro dia tipo anteontem e eles provam que as máquinas vão dominar o mundo é isso? basicamente entendi você acha que as máquinas vão dominar o mundo? eu não tenho os insumos pra dizer isso eu ainda talvez seja um cara mais idealista pés no chão e talvez um pouco cético em relação realista e pés no chão é diferente realista e pés no chão é diferente? não, eu era idealista realista realista apesar que também tem o meu idealismo não é que eu sou um cara nihilista ista, ista, ista você é um realista esperançoso podia terminar agora mas vamos seguir ia terminar no áudio porra mas aí o fato é o seguinte voltando lá aí o Elio chegou pra mim e contou essa história ele falou assim você acredita que alguém consegue ler a sua mente? eu falei óbvio que não como assim? tipo, pensa num nome aí eu falei ok pensei pensei em Simão é um nome realmente que eu acho que tá Pedro é Simão pensei em Simão aí foi lá quietinho saí do escritório dele fui pro arquivo aí lá pras tantas ele me puxou um papelzinho dentro de um num livro dourado assim que ele abriu e falou isso aqui foi eu conversando com algum termo tipo um clérigo um sujeito religioso meio sobrenatural ali tibetano no mercado de Nova Delhi que ele falou pensa em dois nomes e o cara realmente escreveu os dois nomes que o Elio tava pensando o segundo nome era um nome composto e ele botou o primeiro nome do nome composto antes do segundo e o outro nome era Ana com dois N's e ele botou com dois N's caralho aí foi nessa hora que ele falou eu não sei se as pessoas conseguem descobrir o que eu tô pensando mas pelo menos esse cara me deixou com a pulga atrás da orelha a minha vida inteira e aí em que contexto isso tava sendo dito que ele falou que porra eu não consigo saber o que você tá pensando mas o passado deixa lições o que você vai insinuando também em pessoas que não são muito imprevisíveis como o Bolsonaro também deixa sinais e isso acaba confluindo no artigo que ele escreveu na Folha outro dia de que ele tem certeza como dois e dois são quatro que independente do resultado vamos dizer confirmando a vitória do Lula podem e essa é a maior autoridade sobre o período militar no Brasil vivo hoje em dia é esse cara se você ver os arquivos dele é algo embaixo bacante o que ele tem de arquivo historiografia no detalhe relatos de primeira mão ele era melhor amigo do Geisel tipo do Golbery que era assessor do Geisel na época lidou numa base pessoal com todos os presidentes Médici Castelo Branco Geisel Figueiredo tem uns artefatos bizarros lá ele falou meu irmão pode se preparar porque não é que o Bolsonaro vai dar um golpe não vai ter tanque na rua não vai ter salas editoriais escritórios de jornalismo sendo invadidos e fechados não é isso mas cara a gente vai ver vai dar merda eu acho que vai dar merda pelo andar da carruagem pela relação que o ministro da defesa atual do Bolsonaro recém-impossado está tendo com o STF o Fachin especialmente todos os sinais estão postos aí que se o Lula ganhar pelo andar da carruagem se o Lula ganhar por 51 2 cara eu não sei que vai não eu não vejo primeiro turn nem fudendo nem fudendo o Lula no auge do prestígio dele não ganhou não vai ganhar não não tem como sim mas tem esse clima ontem entrevistei o Augusto de Arruda Botelho lá da ICNN melhor amigo do Sérgio Moro e do Coppola aí ele disse eu perguntei eu perguntei impressando ele e aí está rolando o clima de Jagaião nas hostes lulistas ou não e aí eu falei ele meio que começou a sabonetar está rolando ou não está aí ele falou tá tá e o Trump falava o Trump falava we can't be complacent can't be complacent não pode dormir na vantagem mas irmão é sério que o Brasil realmente é muito chega a ser tragicômico que o Brasil realmente a gente está diante da eleição da desilusão concorda comigo a gente fica muito focado nas presidências da parada mas o jogo não acontece porra lá o jogo é acontece em outro lugar eu espero que olha lá voltou está com saudades aqui ARK 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 mas aí porra o que acontece é que o quem mandou esse país é a eleição da desilusão irmão são os oligarcas vamos ser eu sou sincero eu vou além são as oligarquias ancestrais pode pegar meu celular ali eu vou ler um trechinho do meu livro aqui que tem eu resumo esse esse pensamento sério isso aqui olha o meu bigode aqui é gostoso de você viu cara parabéns ARK que isso vai qual é cara tá me trocando cara vamos lá vamos lá vamos lá aqui olha ver se você concorda com isso aqui olha ele já vou tomar uma arranhada não vai não vai ele nunca fez isso é verdade isso é verdade caralho o que que eu ia falar aqui meu Deus ah lembrei peraí 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 durou pouco já tem o take já tem a foto o que vale é a foto Brizola Brizola falava já tem mais um corte ali pra gente postar grande ARK hoje não é mais a foto é o corte aqui ó vamos lá vamos lá o que vale é o corte bizarro pode tu ver bizarro agora ai 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 estamos evoluindo né pô antes era uma imagem agora pelo menos é um sim mas como é que não um vídeo que vai no Twitter vê o que que você acha desse meu resumo aqui porque eu não terminei de falar em relação vamos lá isso aqui é um trecho do capítulo 10 que é o Brasil uma utopia ainda possível que é uma eu contando a história do Brasil pra quem tem pressa mas quem também tem esperança sem pregar um tipo de patriotismo boçal bocó raso que nem bolsonarista faz acho que pega na bandeira e Brasil Brasil não realmente eu eu fiz questão de mostrar aqui uma visão bem sóbria realista idealista nesse caso mas não ingênua do que pode ser o Brasil pra gente não ficar na apatia que a gente sempre fica e nesse fatalismo que tá contaminando você principalmente todos nós vamos picar a mula na primeira oportunidade que tiver isso aqui tá fadado ao fracasso é o país do futuro que nunca chega até a epígrafe que é a frase que começa o capítulo vou fazer o único spoiler aqui é do Fernando Pessoa Ferreira que é um jornalista escritor recifense famoso ele disse o Brasil é a melhor piada já contada por um português boa frase não é? sim boa frase ainda mais sabendo que a perda é sempre de burro aí exatamente e aí rola aqui vê o que você acha direita e esquerda a parte a gente toma porrada de cima pra baixo coronéis regionais famílias tradicionais establishment midiático oligarquias ancestrais partidos necrosados funcionalismo público que defende interesses privados cartéis consórcios conlui os sindicatos e toda a corte de pequenos bajuladores do rei são esses que mandam que escrevem leis que vestem fardas que apontam dedos que calam bocas é com eles que seguimos rumo ao precipício desde que as primeiras caravelas chegaram ao sul da Bahia caralho concordo número de grau nessa porra um parágrafozinho não é? no fundo a gente tá tomando porrada de cima pra baixo mesmo eu sinto que tem esse fatalismo que tá contaminando a gente mas cara eu prefiro fatalismo ou realismo derrotismo ou realismo não esperançoso realismo não esperançoso eu acho que é fatalismo cara será? eu acho porque eu acho que tem um potencial adormecido aí não explorado e no fundo um povo que no fundo é gentil é honesto eu li outro dia que eu tava procurando o Brasil nos maiores consumos de pirataria do mundo um dos maiores números de cirurgia plástica de materialismo de porra de insegurança de congestionamento em tráfego de violência mas talvez é o melhor em praia bonita carnaval mulher com bunda bonita mas porra mas no fundo eu vi uma pesquisa que diz que o Brasil é um dos países mais gentis e honestos do mundo por incrível que pareça honesto no sentido de que a métrica era vou deixar eu vi eu vi eu vi eu vi eu também tive a mesma reação que você eu prometo eu prometo que eu tive a mesma reação que você eu acho que era o teste de botar um relógio numa praça pública e e quantos devolvem quantos levam o Brasil era surpreendentemente alto mas eu acho que realmente tem uma massa muito maior que fica sobre julgada qual foi o método qual foi a análise como foi feito as pessoas tem uma tendência de acreditar qualquer pesquisa é o valor absoluto é tudo bem vamos dar o benefício da dúvida aqui em nome do meu discurso patriótico aqui deixa eu terminar não corta meu barato não desculpa não o cara tá muito amargo pra mim eu tô querendo trazer a doçura aqui não tem doçura a gente tá na merda eu sei que tá na merda vai tudo pra merda qual é o meu ponto final do livro qual é o meu ponto final do livro que foi um dos momentos mais legais que eu vi no Flow até hoje que foi quando o Kim tava lá divulgando as manifestações flopadas do dia 12 que eu fui lá fazer fui lá pessoalmente na pessoa física depois mas antes fui imitando o Bolsonaro lá entrevistando todos eles e fui fiel à causa imitando o Bolsonaro botando eles contra a parede mais uma demonstração que tudo foi sempre feito com respeitando sabe dando prioridade ao trabalho antes de qualquer agenda política pessoal sim sim mas porra eu quando ele falou cara isso aqui é uma merda é uma bosta com todas as brutais contradições com os problemas crônicos com as a incapacidade de solucionar questões estruturais que estão aí absolutamente entranhadas aí no sistema mas é a nossa merda é onde temos raízes é onde a gente viveu tudo onde tem os nossos amigos e parentes não é pra pregar aqui uma coisa uma coisa provinciana de se contentar com um pouco eu entendo pra caralho você o Nando Moura que fala a melhor série do Brasil é o aeroporto mas aí eu brinco com o tom humorístico que eu imprimi ao longo do livro eu falo eu podia estar roubando eu podia estar matando eu podia estar em Miami mas eu resolvi ser brasileiro mesmo aí eu conto um pouco uma visão idealista mas não ingênua sobre o Brasil que a galera vai poder ver no início de setembro aí no livro que vamos estar lançando onde vai poder comprar o livro? não dá pra dizer ainda porque não porque eu literalmente não sei até na Amazon provavelmente as paradas todas tá demais aqui esse rabo espichado aqui é pra quê? sei lá ele tem um rabão grande não quando eles estão com o rabo assim levantado é que eles estão felizes pelo menos é o que tu se amarra em gato? obviamente é claro gosto de gato desde moleque? não pior que eu fui ter gato depois de velho mesmo eu gosto de gato porque o gato ele é companheiro se encher o saco tipo cachorro ele é muito muito manhoso e carente muito carente muito carente e às vezes eu isso é pura verdade isso aí é uma puta ponto mesmo nunca tinha olhado por esse homem e o gato não o gato quando ele quer carinho ele vem e ele não quer tanto se bem que o Ike hoje em dia tá te alugando ali né tá não tá bom quero ver que eu tô analisando o comportamento dele o que que tu acha que tá passando na cabeça dele agora? ah tipo ah gelado ah olha esse cheiro do marinho aqui é bom gostei me faz carinho aí o que rapaz tu tá olhando o que rapaz é um gatinho um gatinho fugiu ontem à noite me deu mal fiquei andando aí de magro do gado na vizinhança pra achar ele como é que é a porra da frase do Ciro que eu falo meu Deus do céu não importa a cor do gato importa aquele cássio rato pera lá um pouquinho como diria Jodem Chaupin premier chinês dos anos 80 foi quando o PT subiu nos tamancos me mandou eu pra Paris e o que eu disse é não importa a cor do gato importa aquele cássio rato e o rato é o Bolsonaro e esse cara sou eu pra tirar o tico do Lula e o teco do Bolsonaro não é pena que a galera acha que é o Lula né não total eu acho que não você tá vendo você tá vendo esse nada o pôr porchar agora tá falando que vai votar no Lula não que vai votar no Ciro ah no Ciro não Ciro mas que se chegar em agosto e esse panorama não mudar e ficar porque as pesquisas estão absolutamente estáticas né não tá tendo mais também 2014 queda do avião do Eduardo Campos que já tava superando o Aécio na pesquisa veio a Marina tava em cima aí veio a dupla Dilma e Aécio Dilma mais escrota ainda mirando a artilharia nela minando ela e além disso o próprio 2018 facada né a facada foi foda você acha que foi um negócio o que foi decisivo não mas planejado porra não sei eu não acho eu acho que não eu acho que eu tenho uma descomparação pra caralho acho que não irmão já teria a gente já saberia nessa altura quem que ia querer levar uma facada porque não dá pra prever onde a facada e não vai ser o Adélio Bispo que vai ter um grande plano tipo Lee Harvey Oswald com Kennedy supostamente financiado pelos por sabe vínculos laços estratégicos ocultos com a União Soviética ali realmente é um terreno fértil pra interpretações e conspirações ali vai saber vai saber como que a salsicha é feita nesse mundo eu conto muito tudo que eu vivi desse já contei já contei essa história pra cacete mas eu conto no detalhe mesmo tudo 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 no livro também show no Reinações de Narizinho esse é o título do capítulo do Bolsonaro Reinações de Jairzinho que é uma brincadeira com o conto do Monteiro Lobato Reinações de Narizinho uma Reinação é uma brincadeira irresponsável Reinações de Jairzinho e a segunda parte da facada o rompimento é eu já tô revelando demais mas se bem que você não tá revelando o conteúdo o conteúdo então eu boto o título no título é um conto do Nelson Rodrigues então abre aspas perdoa-me por me traíres e aí eu falo bem Bolsonaro aí eu falo a frase do Brizola que além de o que vale a foto a frase dele na epígrafe é a política ama a traição mas odeia o traidor não é? é verdade é verdade e isso tem vários exemplos aí que a gente pode traçar obviamente cada um tem o seu conceito a sua perspectiva do que é a traição de fato mas porra bom o eleitor nunca trai o político nunca como assim essa é a lógica mais elementar que existe é o que eles tentam impor propriamente digo internamente na política voltando ao exemplo do Dória que foi o exemplo original que a gente bota aqui agora ele é o cara que eu lembro teve um amigo meu que agente político próximo dele no momento que ele me confidenciou o seguinte o Dória é o cara que traz aqui todo mundo no Palácio Bandeirantes nesse Casa Cor parece aquelas aquelas grandes exposições de arquitetura de luxo de ponta pra vender apartamento pra barão uma barão de bucho cheio com orquídeas ornamentais e móveis lustrados com preto escovado com livros livros de designers né e ele conseguia armar esse circo e essa opulência toda do contexto e recebia as pessoas como um grande organizador de eventos que ele é talvez o melhor do Brasil mas aí esse agente político me falava assim ele consegue de 10 pessoas que vão lá visitar ele no Palácio dos Bandeirantes que ele fez 10 saem maravilhados mas no máximo 1 sai eleitor vende vende mas não convence foda e aí isso é um pouco revelador porque ele faltava ele o timing da política a política gosta disso aqui de um whisky de fazer a futrica de novo quem for puritano aqui da coisa pública quem for quem ficar bancando moralista de goela a vida como ela é é assim porra tem o timing e ele é o cara que botava um reloginho ele botava tudo organizadinho parecia o boardroom do Vale do Silício reloginho você tem 10 minutos para falar se você falar 11 você vai pagar uma multa de 100 reais que vai direto para o nosso fundo social patrocinado pela Nivea e pela Lacta falta uma conexão não dá para conectar com esse cara não 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 mas eu até acho que tipo você gosta dele pessoalmente? eu não tenho nada contra ele só foi uma pessoa gentil comigo mas eu não tenho nenhum vínculo nem nenhuma lealdade a ele porque assim é uma pessoa que eu gosto a nível pessoal do Fernando tive sempre excelentes conversas com ele mas no momento que eu pago imposto em São Paulo e que eu sou um cidadão de São Paulo ele vira o nosso governante e logo político merece ser cobrado e fiscalizado e eu quando me proponho a ter alguma função enquanto comentarista e na medida que eu vou tendo alguma influência junto a quem me segue acho que cabe a mim também o papel de dar a minha opinião ponto quem adere a ela quem quiser claro mas no caso dele é o cara que teve um vínculo pessoal com meu pai sem dúvida o Emílio por causa disso ficava botando na minha conta como se eu tivesse e respondesse por todos os malfeitos dele teve o mérito em viabilizar financiar e ter a antevisão de propor e propor a vacina no momento que ele estava exagerou no marketing a obstinação dele virou obsessão pela vacina não, pela presidência ah, entendi é e aí se esse cara fica tão focado nessa porra ele não queria ser presidente, mano puta profissão puta lugar ruim de Itá eu vou te falar ah, mas é o é o dourado da política é o é o ápice mas é o ápice do ego, né sim mas tem não, assim tem pessoas que eu fui anfitrião testemunho ocular da campanha mais improvável da história republicana em todos os sentidos tá o Collor era muito improvável porque se você olhar também tem uma constância desde 89 pra cá da redemocratização que você vê efetivamente apenas dois partidos grandes e dois partidos pequenos foram eleitos até hoje PRN Collor PSL Bolsonaro PSDB PT então tem uma certa previsibilidade nesse jogo com alguns acidentes de percurso Collor e Bolsonaro quando o Brasil desvia quando o Brasil tá geralmente a esquerda com a tendência hegemônica tenta tomar as redes do poder tenta aparelhar o estado de tal forma e fica complacente e tem uma contra-revolução que lambe a esquerda de tempos em tempos vi de Collor contexto diferente vi de Bolsonaro não sei quando vai ser a última vez que a gente vai ver isso até porque no Brasil desalentado desassistido o Brasil que de acordo com a Embrapa alimenta mais de 800 milhões de pessoas por baixo uma estimativa conservadora e hoje em dia tem 33 milhões dos seus próprios cidadãos amargando a fila dos ossos e se estapeando em campo exato mas porra é foda não é que uma conversa mas é culpa do cenário global é culpa de que vale muito mais a pena vender em dólar do que vender aqui para o mercado interno mas porque nós estamos vivendo também o boom das commodities a gente está vivendo um boom da commodities o próprio Helio Gas me falou isso o boom da commodities que o Lula diz que surfou e de fato surfou com a inserção de fato do mercado chinês nas cadeias globais ali no início dos anos 2000 e aquela toda aquela aquele nacional consumismo que o Lula estimulou crédito consignado parcelamento o que o Casas Bahia como o Ciro fala o conceito de Casas Bahia porque se tu explicar isso aqui para um americano o cara não entende mas aí você adiantando na linha do tempo e vê que alguns avanços civilizatórios estão realmente mano não é possível que tem 33 milhões de brasileiros aí que estão passando meu irmão comendo bom o assessor do Bolsonaro que veio aí falou que não que isso é não é verdade de verdade isso aí tomara que ele esteja certo mas é o dado que a gente tem sim tomara que ele esteja certo bom eu vejo muita gente na rua em situação de de não ter teto de muito cracolândia aumentando bizarro todo lado você vê uma mini cracolândia total total agora olhando adiante eu acho que o que vai pegar mais para o Bolsonaro independentemente de Deus pátria família que garante a ele a base dele até hoje sim e todas as defesas corolárias a essas aqui que são os pilares as colunas mestras do apelo dele eu acho que volta um pouquinho da frase do James Carville que foi o assessor do Bill Clinton ele disse cara meio stupid no final do dia tá foda a situação tá ligado tá foda e vai só piorar e eu acho que nem o Lula nem o Bolsonaro vão solucionar esse problema que é um problema global e precisaria de um líder muito forte muito fora da casinha para conseguir posicionar o Brasil para a gente explorar o mundo e não ser explorado pelo mundo agora maravilhoso assina embaixo nesse sentido mas o próprio eu estou doido para os debates dos dois eu confesso que agora eu estou de fato focado no meu talk show sempre as minhas maiores referências sempre os formatos que eu sempre mais idealizei para mim no futuro sempre foi olhando Jay Leno David Letterman eu sempre fui uma criança mais adulta eu ouço música de velho eu gosto desses formatos tradicionais mas óbvio que eu sou filho do YouTube nasci porra nessa cacofonia toda de jovem pan pânico nesse caldeirão político e também em rede social estratégia multiplataforma de ser um produtor de conteúdo que bom né porque é o claro que é o que vem vídeo e aí nessa nessa missão eu investi criei meu novo estúdio estamos lá está bem embrionário era um lugar bem legal está bem no início recebeu pessoas legais também foi o Marcelo Brigadeiro o Jordan Peterson o Jordan Peterson não foi não o Peter Jordan às vezes eu confundo o Jordan Peterson estava feito engraçado algum brasileiro já entrevistou ele não entrevistou cara eu acho tem esse tabu para ser quebrado porra seria se você eu vou assistir nem você aí porra tomara que seja um dos dois nós dois cara vamos torcer para isso eu vou te falar a gente daria um banho muito pangaré que tem que tem que tem a plateia eventualmente maior sim mas não tem jogo de cintura com o teu de zero não é não saberia render o bloco pode crer tem mesmo isso agora olhando adiante porra irmão estamos nessa uma expectativa imensa para o lançamento do livro aí em setembro mirando para a primeira semana de setembro eu sou um jovem enfim eu sou completamente novato nesse mercado e eu estou me ambientando é o primeiro livro eu não sei quais são qual é o processo não sei não não sabia qual é o processo primeiro de você da revisão da edição da divulgação e distribuição da intrínseca que é para todos os efeitos a melhor do Brasil agradecer Jorge Joaquim Ricardo Mioto Rebeca Rebeca Bolit Milena Vargas e a equipe toda pela moral pela confiança estou indo agora será que eu revela aqui eu vou revelar a referência porque não boa a referência que eu tive para a capa do livro que foi algo que foi uma coisa sabe aquela certeza absoluta que você tem de cara na largada é isso é isso tipo e foi uma foi tão certeira e tão definitivo que no momento que eu fui vender meu peixe para a intrínseca no início de janeiro para ver se eles compravam meu barulho eu levei o primeiro capítulo pronto 2018 se eu contar ninguém acredita aquele né e também eu levei o conceito da capa que é a versão tupiniquim a versão abrasileirada a versão tropical da capa do filme coca meu bom procurem no google por favor The Candidate 1972 com Robert Redford é um filmaço dos anos 70 que tem a capa icônica que mostrei a capa aí cocão é o Trump não é o Robert Redford vai ser eu estou indo agora sábado para o Rio para tirar foto oficial que vai ser a versão brasileira dessa capa que promete muito mas aí virou uma capa icônica a tal ponto que o Justin Timberlake escreve ali The Candidate Justin Timberlake fez uma paródia olha lá na segunda foto ali segunda foto e além disso bota ali agora procura aí The Candidate aí bota aí Bubblegum B-U-B-B-L-E Bubblegum Arnold Schwarzenegger quero ver se o Coca-Saf não errou aí ali também qual é do do chiclete eu acho que o chiclete sofrando uma bolha econômica o chiclete não não é o primeiro é para transmitir o clima patriótico que vai ser lançado no auge das eleições é um livro que trata muito sobre política internacional local tudo que eu vivi pessoalmente na política e eu acho que a bolha de chiclete é uma referência ao humor as risadas entendi que pavimentaram esse meu caminho da minha vida inteira até hoje faz sentido e não é para ser tratado como deboche mas é é um alívio cômico pode crer é um alívio cômico legal e eu conceito eu vou a brasileira não é? sim eu acho que é vai ter bandeirinha do Brasil lá vai ter é você suprando a bolha eu vou comprar uns 10 barbalo e botar na boca para tentar tu consegue sobrar porque tem gente que não consegue eu consigo eu consigo confesso que estou treinando alguns dias para ficar grande para ficar redondinha e aí promete muito cara eu estou realmente uma espécie de acerto de contas com tudo que eu vivi nos últimos anos estou muito focado na minha carreira artística tive 4 convites para ser candidato a deputado federal esse ano todo dirigente partidário dizendo que eu seria teria óbvio que não existe eleição ganha pelo contrário mas que teria um caminho para eu prosperar não falta idealismo na minha parte eu sei que eventualmente eu eventualmente posso entrar na política não é algo que está no meu dia a dia no meu dia a dia não está demais até mas eu digo no meu horizonte próximo minha órbita então irmão é eu estou de pouco em pouco avançando e também trabalhando decididamente para ter uma novidade grande nesse ramo artístico para ser lançado simultaneamente com o livro segundo semestre e aí eu quem sabe eu volto aqui e te conto qual vai ser por favor André obrigado cara valeu demais que você tenha vindo aí ah tem pergunta vamos só responder essa pergunta claro e aí a gente vai mijar vou levar o arco para casa e vou mijar também a pergunta aqui é do Adriano Delfino abraçadinho ele dá nas minhas pernas bom pra caralho dá pra dar aquela aquecidinha porra nesse frio a gente dá pra caralho é gordo não é gordo não é meio gordo não é padrão Garfield não não é tão gordo valeu valeu manda bala aí acho que ele é maior que o Garfield não que isso é cara Adriano Delfino ele mandou assim foi você que expôs os áudios do mamãe falei cara o pior que eu joguei eu joguei uma pelada com ele outro dia eu tava no grupo ele parece um um robocop um zagueiro completamente carniceiro que só bica a bola pra frente mas não fui eu não nem sei que grupo é esse cara é porra foi uma fala dele foi uma merda a fala dele tem um puta de um componente tipo de daqueles pessoas que tentam posar com aquela virtude de atacadão aquela virtude sim sim macho alfa não de tentar dizer que não diz isso no privado eu acho que não foi uma merda que ele falou eu acho que ele até enfim exagerou na dose não merecia ser caçado eu acho que isso teve unanimidade num bar se fala a gente gosta de ser escroto às vezes num bar gosta de ser escroto sem moralismo aqui sem moralismo aqui por favor ele torceu a toalha de moralismo ele escrotizou pra caralho sim sim ele escrotizou pra caralho foi feio foi feio enfim tamo junto abração pro Arthur tamo junto boa tem mais uma? tem calma cara não tô vendo mais tem mais uma tem mais uma aqui é o cara mandou aqui quer ver? ah entendi entendi é o Matos Eips o cara mandou aqui assim ó o Marinho falou 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 que vai lançar o livro mas não falou da série dele que tá pra sair aí a nova temporada qual é a temporada? ué cobra cai não vai sair aí pô nego fala cara qual é Rob? a minha vaca de estimação lambe esse cabelo pra trás todo dia de manhã Robby Keane Robby Keane mas ele é o galanzão da série cara você tem que se sentir elogiado pô nos bicitos ele é meio garoto problema né meio tá a deriva ali mas eu tô animado porque ele no final ali se encontra foda-se spoiler no teu score aí mesmo é que ele se reencontra com o pai né que é o nosso querido William Zapp que é o nome do ator e ele é o Johnny Johnny Lawrence isso porra óbvio qual é cara aí e a entrada do do Terry Silver Terry Silver que é o que é o o sensei né não o sensei novo do Cobra Kai que é o pilaputo vilãozão do Cabo de Cabal o Thomas Ian Griffith é o nome do do ator eu vou te falar ele a 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 B.O. Max também na Star Plus na verdade Conair que eu tô dando de jabá de graça hoje não tá no gibirinho tudo bem tudo bem aqui é só de graça porque pago no home é isso aí é isso aí e tô até de olho nesse bolo frio aqui que eu vou comer até a pouco eu não tenho problema de comer eu não tenho outra bizarrice meu eu não tenho problema de comer comida fria não tem eu também gosto pizza fria inclusive é a melhor pizza pizza é o que a bebê come porra feijão frio tu come aí também não aí é a pena aí aí tu veio tu veio acabou com o meu argumento mas enfim o Thomas Ian Griffith com o Terry Silver no Karate Kid 3 é dois vilãos mais tridimensionais mais picas que eu já vi ele atua bem na série sim menos eu tava esperando mais entendi mas talvez porque a expectativa da nossa vida não porque ele era ali ele era muito também ele tem o determinismo que vem desde o Machado de Assis que é quando o seu espaço o seu ambiente determina você ele a versão de 1980 sei lá 6, 7 o filme do Karate Kid 3 o determinismo ali era os anos 80 cultura yep excesso cocaína dinheiro excesso ele é literalmente um herdeiro de uma usina que tá emitindo poluentes efluentes ali tóxicos e ele tem enfim ele é muito extravagante e ardiloso e ele usa o Daniel Sun ele começa a manipular o Daniel Sun né e aí tem todo aquele contexto bizarro e ele só é um cara porra muito uma personalidade larger than life né maior que a vida tipo uma risada fantasma górica aquele vilão bem sabe descancarado sim caricato sim e porra essa versão dele agora é a versão do porra do cara bem mais velho com as cicatrizes do passado tem um momento até ele fala isso nos últimos episódios da quarta temporada que ele fala né e cara tô muito animado porque agora ele vai agora expandir os tentáculos dele pra conquistar o vale é sim ele armou pro Chris é assim armou pro Chris puta que pariu valeu pra caralho eu vi Cobra Kai na virada do ano mesmo que lançou o primeiro de janeiro a quarta temporada então tava lá chegava na noitada do Réveillon quatro da manhã com a mulher do lado vendo Cobra Kai foda-se segura aí minha querida vou ver o Cobra Kai tô esperando há seis meses porra pode crer foda demais valeu irmão André obrigado velho valeu mesmo sempre volte aqui mais vezes quando lançar o livro aí final do ano demorou aí eu vou abrir o coração total já abri mais do que eu deveria já devo estar recebendo as mensagens aqui da editora só me bebeu dois copinhos ainda posso ver se devem mais a gente porra vai ter mais um um shotzinho com arte aí pra gente fechar boa valeu galera até mais vai lá comprar o livro quando sair em setembro ah e agora fazer a questão aqui também de ressaltar se não minha produção me assassina mandar até um abraço aí Calamar e Alexandre tamo juntos pra todo mundo aí que puder me seguir no Telegram conteúdos exclusivos de antemão uma interação mais direta mais pessoal todo santo dia tamo lá conversando t.me barra o André Marinho no Instagram arroba A B A de André B de Brasil pra facilitar porque o meu nome do meio é um francês difícil pra cacete Marinho A B Marinho e aí também no Youtube o André Marinho Show nosso toque cast que veio pra ficar várias entrevistas sexta-feira a gente tem o Rica Perrone seis horas da tarde da hora da hora cara resenha máxima meu faixa e tamo rendendo aí vamos que vamos show de bola obrigado irmão valeu até mais galera galera